E aqui estamos nós em uma floresta. Uma floresta densa, que pode ter lobos, pode ter ursos, pode ter um monte de bicho querendo me devorar, né? É, eu acho que não nasci em um bom lugar, né? Tô cagado de medo agora, não vou mentir pra vocês. Então vamos pegar madeira, né? Pega, 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 pega. Toma madeira, toma madeira. Toma madeira, toma, 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 toma. Toma madeira, isso, toma madeira. Você vai cair. Peguei. Agora vamos fazer um machado, porque a gente está jogando com um mod, que se a gente quebrar no machado, cai a árvore toda de uma vez. Aí vai ser mais fácil pra farmar, não é mesmo? Uma crafting table. Pega graveto. Agora faz um machado assim. Machado. É uma crafting table, vou fazer uma picareta. Pronto. Um machado, uma picareta, vem cá, crafting table, que eu vou te levar embora, que a gente tem que sair dessa floresta. Nossa primeira missão é sair dessa floresta aqui, porque eu tô com medo, não quero ficar aqui não, hein? Que isso, hein? Pegar mais uma madeirinha aqui, né? Pra gente construir nossa casa. E eu já aviso pra vocês, hein? Isso é um ótimo construtor, viu? Muito bom mesmo. Mais uma árvore aqui, vamos pegar mais uma árvore. Tá bom de madeira. A gente precisa pegar pedra agora pra gente fazer uns itens bons. Quebra a pedra, quebra. Olha, a gente dá uma picaretada ou uma mãozada? Picaretada, mãozada. Picaretada, mãozada. Isso. Opa! Parece que tem algo construído aqui. Ai, tem esqueleto. Ai. Mas tem um baú ali, eu quero aquele baú, hein? Ah, vou te dar uma chadada. E aí, esqueleto, hein? Só quero ver o que tem dentro desse baú aí, hein? Nossa, tem um monte de coisa. Ai, licença. Ai, pega. Peguei, peguei. Corri. Ai, saí. Ai, socorro. Ai, peguei. Peguei, não quero nem saber. Peguei, corri, acabou. Ai, tô com pouca vida. Corre. Valeu a pena. Vamos ver o que tem pra cá. Ai, encontramos uma floresta menos medonha. Porque essa aqui tá me dando medo, hein? Opa, tem peixe. Eu quero peixe. Um salmãozinho. Vem cá, salmão. Vem cá, que você vai levar uma machadada, hein? E pulo aí. Vem cá. Vem cá. Ai, eu tenho que nadar. Aí. Tomou, já foi. Nada. Nada. E toma. Vem cá, salmão. Vem cá, vem cá. Aê. Nossa, olha o oceano. Que bonito. Mais salmão. Vai, vamos nos preparar. Eu quero peixe. Vem cá, vamos nadar. Tem que nadar de verdade. Vem cá, peixes. Vem cá. Vem cá. Toma. Isso já foi. Nada. Nada. Toma. Alimento. Tem mais peixe aqui. Vem, peixes. Vem, peixe. Toma, peixe. Toma, peixe. Toma. Toma. É, mais peixe. Tem peixe. Aê. Nossa, a gente tem que construir uma casa antes que anoiteça. E o sol tá se pôr aí, sim, Sol. Não se põe, não, Sol. Você vai se pôr mesmo? Não interessa pra você, palhaço. Então vai se lascar, você é nojento. Nojento, você é nojento, viu? Então vamos, vamos viajar. Vamos achar um lugar pra construir nossa casa, hein? Nossa, tem uma caverna. Tem ferro ali, olha. Nossa, tem bastante ferro aqui. Aí eu já vou pegar aqui correndo assim. Vai, vai, rápido, 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 rápido. Pera aí. Picareta de pedra quebra ferro? É, eu perdi o ferro. Que isso? Eu não sou tão burro assim. Depois eu volto a pegar esse ferro também. Vamos, vamos achar um lugar pra dormir rápido. Nossa, a gente tem que construir nossa casa. Opa, tem um barco aqui. É um barco abandonado. Nossa, a gente achou bastante lugar aqui. Nossa, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar batata. Isso, batata, sopa. Ensopado suspeito. Por que esse ensopado é suspeito? Suspeito. Você cometeu algum crime? Que isso, hein? Vou agora comer uma batatinha. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E eu tô com fome. Vou tomar essa sopa suspeita. Ela é suspeita, você é só suspeita, né, sopa? Suspeito. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Ah, nada. Ela era suspeita, viu? Fez bem, eu acho. Tem aranha por aqui, hein? Bem não, aranha, hein? Eu tenho uma picareta, viu? E não tenho medo de usá-la. Ai, ali, ela ali. Ai, aranha. Aí, corre. Ai, socorro, onde eu tô? Ai, tem um esqueleto. Ai, corre. Ai, pelo amor de Deus, esqueleto. Aí, corre. Opa! Ai, o esqueleto tá vindo atrás. Ai, esqueleto nojento. Ai, não tem a mob aqui. Ai, lascou. Como que eu vou me esconder? Eu tenho que construir logo minhas defesas. Já vou aproveitar que eu tô aqui e vou construir o que eu preciso. O esqueleto não tá vindo. Deixa eu construir uma picareta de pedra já pra mim pegar as coisas importantes daqui, né? Vou fazer um machado de pedra também, que é bom. Machado de pedra é bom. Agora também vou fazer uma espada, né? Ah, se esse esqueleto vinha, ele vai levar a espadada. Pronto! Agora deixa eu quebrar aqui minha madeirinha. Vamos pegar um ferro. Aproveitar que a gente tá aqui. Mas antes deixa eu fazer uma tocha, né? Que a gente precisa de tocha. Ó, a gente põe a tocha na mão e a tocha ilumina onde a gente for. Vocês estão vendo? Pronto, agora vamos pegar ferro. Deixa eu ver onde tem ferro. O esqueleto saiu? O esqueleto saiu, tá. Aqui, aqui, achei o ferro, achei o ferro, ó. Pega, pega, pega. Vem cá, ferro, vem cá, ferro. Isso, ferro, ferro lindo, ferro fofo. Agora vamos pegar um pouquinho de carvão pra gente construir nossa casa, né? A gente tem que ter nossa casa, né? Ai, uma barata! Ai, que susto. Ai, meu coração barato. Eu pensei que era uma barata. Ai, peraí, que... Nem eu sei o que eu falei, hein? Ignorem, porque nem eu sei o que eu falei, vocês vão saber. Nossa, olha o tanto de barata que se juntou aqui na caverna. Sai daqui, barata, sai! Olha o tanto de barata junto. Sai, sai barata, sai, sai, show! Sol! Lindo sol, está nascendo. Vocês estão vendo ali, fica a laranja? Vai, sol, apareça, sol. Apareça, sol. Quem é esse sol? Aparece. Não! Que papo é esse de não, sol? Apareça, sol. Que demora o sol, tá de brincadeira. Ai, um zumbi da água. Ah, vem cá, vem, que você vai tomar espanhada, nojento, hein? Não, vai tomar machadada mesmo. Toma! Ai, sol, lindo, sol. O sol nasceu, hein? Me deixa em paz, zumbi. O sol nasceu. Quando o sol nasce, isso significa que você tem que me deixar em paz, entendeu? Para vocês verem, passou uma baleia gigante ali. Nossa, eu quero mostrar essa baleia para vocês, vocês têm que ver. Aqui é a baleia! Eu falei que tinha uma baleia. Olha aqui o tamanho dela, olha a baleia. Nossa, é a Mob Dick. Vocês querem que eu faça um vídeo tentando capturar ela? Oi, Mob Dick, ela mesmo. Olha o tamanho dela. Ai, 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 que é isso, hein? Nossa, olha o tamanho dela. Gostei, gostei. Vocês gostaram da Mob Dick? Oi, Mob Dick, tudo bem com você? Não interessa. Vai se lascar, hein? Que ignorância toda é essa? Olha ali do outro lado, vocês estão vendo? Eu tenho um canguru filhote. Vamos lá, vamos lá, quero ver ele. Canguru! Nossa, tinha um... Nossa, isso aqui é o quê? Era carne de canguru! Nossa, eu acho que algum bicho caçou a família dele. Oh, meu Deus, algum bicho caçou a sua família? Não, 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 não. Ele correu de medo. O que ele estava fazendo por aqui? Opa, tem cenoura aqui. Será que os cangurus estavam se alimentando dessa cenoura? Nossa, os cangurus devem comer cenoura. Vou pegar essa cenoura para tentar fazer amizade com ele. É, o filhote devia estar aqui por causa que aqui tinha cenoura. Aqui, filhote, aqui. Você quer cenoura? Acabem. Aqui, ó, cenourinha. É, cenoura você quer, né? Que fofinho. Toma, cenoura. Aê, quer mais cenoura? Pode comer. Come cenourinha, cenoura é bom. Aê, virou meu amigo. Olha que gracinha. Olha, ele sinta, supliu para ele sentar. Agora levanta. Ele levantou. Olha que gracinha. Deixa eu ver se ele me segue mesmo, eu estou sem cenoura na mão. Vem, vem comigo. Vem, vem com o papai. Olha, ele quer vir comer. Ele adotei o canguru. Agora eu tenho que construir um lar para o meu filhotezinho de canguru que a gente adotou. Oh, que gracinha. Logo, logo ele fica gigante e vai proteger a gente. E olha, aqui tem a Mob Dick nadando por aqui. Vocês estão vendo? Ela deixou alguns peixes boiando ali. Comentem aí, será que tem como a gente domar a Mob Dick? A baleia gigante que mora aqui? Deixa eu ver um carro. Vem um carro, vou mostrar para vocês a Mob Dick. Ela é uma baleia gigante, ela mora aqui. Aí, atravessa o lago rápido. Aí, atravessa o lago antes que ela vem, porque sempre que eu entro no lago, ela vem rápido. Vai nada, nada. Aí, vem canguruzinho. Vem canguru antes que a Mob Dick chega. Vem, vem rápido. Vem, vem. Isso, 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 isso. Vem por aqui. Vamos ver se a gente acha a Mob Dick. Mob Dick, vem. Eu não tenho medo de você. Opa. Tenho medo sim. Tenho medo. Você pode ter certeza que eu tenho. Eu acho até que eu fiz alguma coisa na calça, hein? A Mob Dick fica nadando por aqui, ó. Tanto é que ali na frente tem um barco afundado. Vocês lembram do vídeo passado? Ali na frente tem um barco afundado. Vem, filho. Vem, vem, vem. Vem com o papai. Agora eu quero construir um lugar para mim e para o meu filhote morar, né? Nossa, que tal a gente construir uma casa com vista para o oceano? E para a Mob Dick, porque a Mob Dick mora aqui, hein? Olha lá os golfinhos. Oi, golfinho. Olha lá os golfinhos ali, olha. E olha aí, a gente pegou num baú aquele dia um negócio de penome. Comenta aí. Qual é o melhor nome para pôr no nosso filhotinho de canguru? Que gracinha. Papai ama, viu? Papai ama. Comenta aí um nome para a gente pôr no nosso filhote. Carinho no nosso filhote. Ele gosta de carinho. Carinho no queixo. Carinho na cabeça. Carinho na orelhinha. Ele gosta de carinho, né? Que gracinha, meu filhote. Comenta aí. Qual é o melhor nome para o nosso filhote de canguru? Essa gracinha aqui. E o nome mais comentado eu irei escolher. E irá aparecer no próximo vídeo. Que isso, hein? Oh, que gracinha, carinho. Oh, que é isso, filho? Papai ama, papai ama. Papai ama você. Você é lindo. Você é perfeito. Você é gracioso. Oh, que gracinha. Meu Deus. Esse cara é meio louco. Então lá, vamos construir uma casa aqui. Já deixa eu pegar as madeiras então. Tá chovendo, chuva. Então tá, vamos pegar bastante coisa. Agora vamos construir nossa casa. Deixa eu ver, ó. Bem aqui, ó. Bem na beirada mesmo. Nadando, nadando eu estou. Vai ser bem aqui com vista para o mar. Então isso aqui eu coloco um aqui. Um aqui, um aqui. Aí eu coloco um aqui assim. E vai fazendo o chão. Ó, vamos fazer conforme o oceano nos manda. Ó, estamos fazendo com o desenho do próprio chão. Olha. Pronto. Tá bom assim esse tamanho? Tá, né, filho? Tá bom, né? Já tá grande já, né? Vamos fazer assim. Coloca ali. Agora vamos já virar aqui. Isso aqui a gente quebra. Isso aqui também a gente quebra, né, filho? Pronto. Agora vamos para frente. Não vamos deixar nossa casa completamente reta também, né? Não é um Minecraft nenhum para a gente fazer uma casa quadrada, não é verdade? É. É, a gente está no Minecraft. Tem hora que eu esqueço. Então, lembra que eu falei para vocês que eu era um ótimo construtor? Então, eu menti. Ai, desculpa, filho. E foi sem querer, vou tomar uma cenourinha aí, foi sem querer. Toma, filho, a cenourinha. Foi sem querer. Come aí, come aí, filho. Come aí, gracinha. Desculpa, hein? Foi sem querer, viu? Sem querer, bati no meu fiinho, tadinho. Pronto. Logo, logo vocês vão entender o que eu quero fazer. Ou não, né? Não sei se vocês vão entender também, né? Porque nem eu entendo o que eu quero fazer às vezes. Isso aqui é só o chão, viu, gente? Está estranho? Calma. Está muito estranho mesmo, né? Está meio ruim. Tá, eu vou diminuir isso aqui. Eu alterei algumas coisas. Eu acho que agora está melhor. Então, agora vamos fechar o chão, né? Só o chão da casa vai ser nesse tom de madeira. As outras partes da casa a gente vai fazer em outra cor de madeira. Então, agora vamos pegar madeira. Pula. Cuidado com a Moby Dick, viu? Ai, nada rápido, nada. Ai, vai. Ai, rápido. Rápido. Ai, está fazendo a palavra da Moby Dick. Ai, ela está aqui. Ai, nada rápido. Ai, pelo amor de Deus. Vem, filho. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ai, você está aqui aí. Que susto. Ai, meu coração. Pensei que o papai já tinha te perdido. Você não assusta assim não, hein? Ai, você não ri não, hein, Casey? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar bastante madeira. Mais madeira aqui. Vem cá, madeira. Isso, madeira. Madeira é bom. E ali, ó, o barco que eu falei para vocês que tinha afundado. Está bem ali, ó. Pronto, pegamos bastante madeira. Agora vamos, filho. Vamos, 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 vamos. Pronto, bastante madeira. Agora dá para fazer sairmos o chão. Olha, eu sempre ando com a tocha na mão para iluminar. Para nunca ficar escuro, né, filho? Vem cá, fica perto da tocha, viu? Eu não sei como que a chuva não apagou a tocha, né? Sem querer, eu pus isso aqui, filho. Eu fui burro. Com certeza. Não era para concordar. Era para você falar, não, pai. Você errou. Errar é humano. Ah, ele ainda está me ignorando, pulando aí, ó. Ai, que fofinho. Pronto. Finalizei o chão. Agora faltam as paredes. Nossa, mas está chovendo muito e deve ter mob para lá, né? É, mas eu acho que eu vou lá mesmo assim pegar um pouquinho de madeira. Porque eu não quero construir a casa toda só com essa madeira. Filho, você fica aqui, viu? Espera papai aqui. Isso, fica aí e espera papai aqui. Já volta, hein? Torce para o papai voltar bem, tá bom? Não. Se lascar, hein, filho? Pegadinha. Ah, eu sei que é a pegadinha. Meu filho é fofo, né? Meu filho canguru, olha. Tem um esqueleto ali, ó. Ai, vamos chegar rápido aqui. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Ai, rápido, rápido. Pega essa madeira aqui também que eu posso usar. Ai, não sei se eu vou usar, mas eu vou pegar. Ai, não deu para pegar. Desperdiçou. Pronto, vamos pegar, vamos pegar. Rápido, rápido, rápido. Ai, ai, o esqueleto ali. Ai, o esqueleto ali, ó. Vocês estão vendo ali o pé dele, ó? Ai, vai tomar uma calentada. Ai, pega a madeira, pega a madeira. Pula, 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 agacha, pula, agacha e pula, agacha e pula, agacha e pula. Ai, tá chegando perto, filho. Calma, filho. Calma, filho. Eu vou criar um escudo de protetor em sua volta. Vai, filho. Vai, filho. Isso, 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 filho. Abaixa, abaixa, filho, abaixa. Vou comer cenoura, filho, que eu vou enfrentar ele. Agora vamos, vamos, vamos. Vem, tá, que você vai levar para a caretada. Ai, abaixa. Toma, nojento. Ai, abaixa, abaixa. Ai, toma. Toma, nojento, não enfrenta a gente. Nós somos um... Oxe, cadê meu filho? O que esse monstro está fazendo aqui? Filho? Olha o tamanho que meu filho ficou. Já cresceu, está grande. Dá um abraço no pai. Que gracinha, está grandão, meu filho. Olha, agora eu vou construir algumas coisas aqui. Crafting table. Um baú também, vou usar baú. Deixa eu pôr um baúzinho aqui, ó. Aê, pronto. Agora eu ponho o baú aqui em cima. Pronto, aí, ó. Eu sou um ótimo construtor, eu falei para vocês. Olha aí, ó. Sabe o nome disso? Usar o cérebro. Está até doendo a minha cabeça porque eu não costumo usar muito, sabe? É verdade. Ah, se lascar não é para concordar com isso. Então vamos aumentar, aumentar, aumentar. Aumenta mais. Tem que ser alto desse nível. Pronto. Aí, aí. Agora vamos cercar a casa. A madeira acabou logo aqui. Vai um zumbi ali, aí, nojento. Tudo bem com você? O que você faz da vida? Não interessa. Se não interessasse, eu não estaria perguntando, bicho nojento. Se lascar, viu? Aê, filhote. Já estamos meio seguro. Não é 100% seguro, mas já estamos um pouquinho, não é verdade? Não concorda comigo? Então eu vou se lascar, então. O que é esse trovão? Nossa, assustei. Olha aqui, carne de canguru. Não fui eu que peguei essa carne de canguru, viu? Aham. Sei. Estou falando sério, filho. Não vê as costas assim para mim, não. A carne de canguru não fui eu, tá bom? Sim. Tá bom. Ai, meu Deus. Eita, me lascou. Caiu um raio aqui. Raio, apaga. Apaga. Raio, apaga. Apaga, apaga. Ai, meu Deus. Tá pegando fogo ainda? Caiu um raio aqui, que susto é meu coração. Ah, você tá de brincadeira, né? Tanto lugar para cair raio, porque era minha casinha. Minha casa, minha casa não. Eu vou ter que fazer o teto de pedra, né? Para cair o raio na pedra. Vou ter que fazer o teto de pedra, né? É claro. Se lascar, hein? Tem que fazer um teto de pedra agora. Oh, meu Deus. Olha lá, outro raio ali. Olha, pelo amor de Deus, eu tô com medo. Ai, eu vou ter que construir um teto. Por enquanto, o teto vai ter que ser um teto rápido, filhote, só para nós não se lascar, hein? Pera aí. Ai, como que eu vou subir ali em cima? Pera aí, filho, que eu tenho que subir ali em cima. Ai, a chuva parou. Pronto. Não vou precisar construir um teto rápido, não. Finalmente o sol. Lindo sol. Ralei um esqueleto nojento. Vem cá, esqueletinho. Vem, olha lá o outro zumbi. Pera aí, filho. Eu vou lembrar a vizinhança e já tô vindo, hein? Vamos lá. Vem, zumbi. Vem pra porrada. Eu, tu, tu e eu, nós e é. É, eu sei o que eu falei. Vem cá, vem. Vem, zumbizinho. Vem. Tá parado por quê, hein? Tá parado. Anda. Ai, nossa, lascou. Ai, lascou. Ai, vamos parar. Ai, esqueleto. Ai, não, esqueleto. Vai, solto. Torre esse esqueleto. Torre esse esqueleto que eu tô com a vida. Ai, olé. Olé. Oit. Queima, esqueleto. Vai se lascar, não. Não. Ai. Ai, amém. Nossa. Quase. Nossa. Tô com risco de vida. Nossa, me lasquei. Quase me lasquei, hein? Tô com risquinho de vida. Mal risco, mal risco, mal risco mesmo. Nossa, que susto. Ai, meu coração. Pensei que eu ia me lascar agora. Eu não consigo nem fazer uma porta. Pronto. Fiz a porta. Nossa. O que que aquele líquido passou? Ai, ai, põe a porta rápido. Põe a porta, coloquei. Nossa, tem algum bicho ali, filho. Você viu aquele bicho, filho? Eu me cago na calça. Não, filho, não faça isso. Porque eu também vou cagar na calça. Peraí, filho, que eu vou pôr aqui pra espiar. Olha o tamanho desse cão aqui. Nossa, tem outro ali. Ah, na verdade, não é cão, né? É crocodilo. Vem cá, que eu vou te dar pra aquele... Ah, Bob Dick. Vai, Bob Dick. Come esse crocodilo nojento. Vai, Bob Dick. Devora ele. Isso, Bob Dick. Devora. Devora, Bob Dick. Ô, Bob Dick. Não faz nada de bom também, né? Imprestável. O cara tá me tirando. E comente aí, como que eu vou sair daqui agora com esses crocodilos rodeando a minha casa? Mas, tem um problema. Eu tô com um coração de vida. Tô até com a tela vermelha. E agora, o que que eu vou fazer? Sabe que eu tô com fome, né, canguru? Você tá tão grande, tão gordinho e suculento. O quê? Não, não levou, não. Calma, calma. Não, não corre, não. Vem cá, não. Tava brincando. Calma, calma. Calma, senta aí. Calma, calma. Tô brincando. Papai ama você. Papai ama. Não, papai. Vem cá, papai ama. Papai ama. Nunca, nunca faria nada de mal, tá bom? A não ser que eu ficar com muita fome. Tá me tirando. Ó, e tem algo diferente de mim do início do vídeo. Então, comente aí o que é, que se você acertar, você irá aparecer no próximo vídeo. O que será que é, hein? Não sei. O que deve estar diferente de mim? Não sei, não sei, né? Que isso, hein? E pra quem não lembra, tem um crocodilos rodeando a minha casa. E o Amob Dick também. Aqui os crocodilos tão rodeando a minha casa, ó. Eles não tão deixando eu sair, ó. Olha ele vindo me atacar. Vem cá, eu te dou uma espadada, meu genro. E tem um problema. Eu estou com muita, mas muita, mas muita fome mesmo. Olha aqui. E se eu não comer, eu não recupero a vida e não tenho chance de derrotá-los? Deixa eu ver se eu tenho algo aqui no baú. Tem a carne de canguru que eu tinha achado naquela hora. Ó, essa carne não é sua. Então eu posso me alimentar, né? Claro que não. Ó, não faz assim não, é que eu estou com muita fome. Olha pro papai. Eu estou com muita fome, filho. Você me desculpa. Se eu não comer, eu não tenho como defender a gente. Não. Não faz assim. Não faz... Ó, filho. Só dessa vez. Prometo que eu nunca mais como, tá? Tô nem ganhei. Calma. Só dessa vez, pode ser, filho? Só dessa vez. Não. Para de falar não, filho. Que isso, hein? Só dessa vez. Por favor, filho. Por favor. Tá bom. Tá, obrigado, hein? Então tá. Só dessa vez, meu filhinho do coração vai deixar eu me alimentar de carne de canguru. Não tem um problema. Falta pedra. E sem pedra eu não faço a fornalha. E sem a fornalha eu não esquento a carne. E sem esquentar a carne eu não como. Pera aí que eu tenho um plano. Meu plano começa em quebrar o chão. Eu vou quebrar o chão e vou cavar a areia. Cava a areia. Cava a terra também. Cava outra terra. Aê, pedra. Pronto. Acabou o assunto. Vou pegar as pedras aqui. Pronto. Estou de volta, filho. Estou de volta. Deixa eu consertar o chão aqui que papai quebrou sem querer. Sem querer não, né? Vamos ser sinceros. Eu quebrei de propósito pra não conseguir chegar lá na caverna. Eu quero a madeira errada, hein? Coloquei madeira errada. É essa madeira que eu tenho que colocar. É essa. Ah, não. Eu coloquei a madeira errada de novo duas vezes. Sou muito burro, né, filho? Com certeza. Não era pra você concordar comigo, filho. Que isso, hein? Eu fui meio burro mesmo, filho. Deixa eu ver. Eu vou concordar com você também. Desculpa, tá? Você às vezes tem razão, sabe? Pronto. Agora vamos fazer a fornalha. Pra fazer a fornalha, eu faço assim. Ah, é! Acertei! Pra falar a verdade pra vocês, eu não sabia como fazer fornalha. Eu só chutei aqui um jeito e deu certo. Ainda bem, né? Ah, eu ainda não tenho skin, hein? Comente uma skin aí pra mim, hein? Talvez eu vou fazer uma live com vocês me ajudando a escolher uma skin pra mim, hein? Então comente aí se vocês querem uma live comigo montando a skin aqui no Minecraft VR. Ok, isso aí não sou doido, não, hein? Tá, agora vamos se alimentar. Isso, alimento. Pronto, carne de canguru frita. Vou fazer até umas batatinhas fritas também, né? Batatinha frita, um, dois. É, só tem duas, então não é três, hein? Sabe como que se come aqui no Minecraft VR? Você tem que pôr a carne na boca. Sabia disso, filho? Pra comer, você tem que pôr a carne na boca. Ah, é mesmo? Traçada. Você quer um pouquinho de carne de canguru? Você quer? Você quer? Tá me tirando? Eu tô brincando, fiquei sem brincadeira. Tão gostoso, experimenta. Você é vegetariano? Vou te quebrar todinho. Parei, parei, parei. Não brinco mais. Pronto, deixa eu ver minha vida. Isso, minha vida tá recuperando. Recupera. Parei de ser louco. Que isso, hein? Pronto. Agora é a missão. Temos que se livrar daqueles crocodilos. Isso, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá cercando minha casa. Eu já sei. Pra não ter chance de eu perder meus itens, eu vou guardar a maioria dos meus itens. Só vou sair com a espada. Pronto. Tô com poucas coisas para perder. Poucas, eu acho, né? Aí deixa eu pôr as tochas aqui, pra eu não perder as tochas também. Vamos pôr tocha por aqui. Pronto, coloquei bastante tochas aqui. Tá bom. Tá bem iluminado aqui, filho. Papai já volta. Torce por mim, tá bom? Não. Vai se lascar. Torce pelo papai. Então vamos lá. Ê, crocodilo, hein? Quer ver que eu entro na água. Ele vai vir atrás de mim? E a gente tem que tomar cuidado porque tem outro crocodilo. Tem medo de você, não. Você é um nojento. Eu não tenho medo de você. Talvez eu tenha, hein? Talvez. Não é certeza. Não olha pra mim com essa cara de... Eu não sou um bife. Se eu cair na água, será que ele vai vir atrás? Peraí. Cair na água. Cair na água. Tô saindo de mansinho. Isso, vamos sair de mansinho. Vai nada. Ai, ele sumiu. Ele deve estar atrás de mim. Nada. 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 Isso, 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 isso. Aê, nojento. Não tenho medo de você, não. Eu não fiquei nem com o pingo de medo. Ai, ele sumiu. Ele deve estar atrás de mim. Isso, agora eu vou aproveitar e vou farmar. Vai ser com esse machado velho mesmo aqui. Pronto, já até quebrou e não caiu a árvore inteira, né? Porque eu tô com mod que cai a árvore inteira. Só que eu acho que aquele machado tá tão velho que não deu conta de derrubar a árvore inteira. Então... Ih, crocodilo nojento. Você tá lascado. Eu vou te sentar. Olha, eu vou te sentar espadada na cara. Vou pegar você, vou fazer isso. Fazer aquilo, fazer aquilo. Pera aqui. Não, eu tava brincando. Era brincadeira, pegadinha. Pegadinha. Não, pegado, pegadinha. Ah, pegadinha sim. Ah, pegadinha. Socorro. Ai, pegadinha. Ai. Toma, nojento. Ih, ficou com medo, né? Ficou com medo pra eu te dar uma espadada. Vem cá, vem. Vem cá. Deixa eu ver se eu te dou uma espada. Ah, eu tô brincando. Eu não vou dar espadada em ninguém, não. Eu tô brincadinha. Eu não faço mal pra ninguém. Só sai de perto da minha casa e não volte mais, viu? Que isso sirva de lição. Nunca mais volte perto da minha casa. Mas eu tô querendo fazer uma surpresa pro meu filho. Cês sabem que é meu filho, né? Meu canguru. Ele me ama tanto. Cês viram como ele me ama, né? Papai já volta. Torce por mim, tá bom? Não. Vai se lascar. É. Talvez não ame tanto. Mas ele, no fundo, me ama, né? Então, foi naquela região que eu achei ele, né? Eu vou ir lá pra ver se eu acho algum outro canguru pra fazer companhia pra ele, tadinho. Porque eu fico com dó quando ele fica sozinho. Comentem. Cês acham que eu vou achar um canguru pra fazer companhia mergulhei. Agora nada, nada, nada. Opa! Oxi! Uma trilha de banana! Cês tão vendo isso? É claro que cês tão vendo, né? Uma banana flutuante. Vem cá, pega. Pega essa banana também. Pega também. Pega também. Olha, tem uma trilha de banana por aqui. Oxi. Opa! Opa! A trilha de banana caiu num buraco. E tem um filhote de gorila! Tem um filhote de gorila aqui! Será que fiz a armadilha pra gorila? Tadinho! Eu vou jogar uma banana pra ele. Olha ele aí. Nossa, você quer banana? Você quer? Tadinho! Cadê a família dele? Não, fui eu que fiz isso aqui, viu? Tá com tanto mod esse Minecraft que eu tô jogando que eu acho que tem caçadores nesse mod. Aí eles ficam fazendo essas coisas pelo mapa pra tentar caçar os bichinhos. Mas tadinho. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Pula aqui, pula aqui. Você vai ser um ótimo irmãozinho pro meu canguruzinho do coração. Vem cá. Eu vou abrir um caminho pra você, filho. Calma, calma, calma. Você calma, filho. Vem cá. Isso, vem. Vem, bananinha. Bananinha, tá? Bananinha, vem. Você não tá conseguindo pular aí? Você é um macaco. Pule! Aê, isso. Parabéns. Vem cá. Pera aí, eu vou... Ah, eu tenho que jogar a banana pra ele. Aí, ó. Pega a bananinha aqui, ó. Joguei a bananinha aqui pra você. Pega aqui, filho. Ó, a bananinha. Aqui, ó. Bananinha, joguei. Pega a bananinha aqui, vai, filho. Pega a bananinha. Vem cá. Eu vou jogar na tua mão, hein. Pega aí, hein. Aí, bananinha. Aí, ele pegou a bananinha e tá comendo. Olha que gracinha. Pega aí, bananinha. Pega. Isso, que gracinha. Quer mais? Você vai querer mais, né? Você vai querer mais. Eu sei que você vai querer mais. Toma mais um aí, filho. Isso. Saiu o coraçãozinho. Agora ele confia em mim. Então vem com o papai. Vem cá. Vem, vem. Vem comigo. Isso, isso, isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vamos pra tua casa nova, filho. Vamos lá, vamos lá conhecer seu irmãozinho. Olha, ele quer banana. Vou jogar pra ele, ó. Pega a banana, filho. Ele pegou, vocês viram? Que gracinha. É um novo irmãozinho pra você. Porque você tava muito sozinho, né? Aí, eu trouxe o irmãozinho pra você. Você gostou do seu irmãozinho? Sim. Viu? Gostou do irmãozinho. Como que não vai gostar de um gorilhinha fofo desse? Imagina, eu consigo ele lá ficar gigante. Ele vai ser nosso amigo. Nossa, vamos ficar muito bem, né? Não esqueça de comentar o nome para nossos filhos. Que o melhor nome eu irei escolher e irá aparecer no próximo vídeo. Então, hoje temos uma missão. Uma missão séria e clara. A nossa missão agora é que já conseguimos uma família para o nosso canguru, né? Agora, se tem um amigo aqui pra ficar com você, você não irá mais ficar sozinho. Agora, já arrumamos alguém para ficar com o nosso canguru. Agora, vamos atrás de novas aventuras. Vamos explorar cavernas. Vamos pegar minérios para zerarmos o Minecraft VR. Então, agora, vamos para a nossa missão de minerar. Quando eu pôr um na vida real, eu pôr um no jogo, olha. Uou! E aí é uma coisa legal, né? Uou! Olha, eu não estou apertando nada no controle, olha. Realmente, se eu pular na vida real, eu pôr um no jogo, olha. Que legal. Então, vamos lá, vamos lá. Então, tchau, filho. Cuid bem do seu irmão. Já volto, filho novo. Cadê aquele crocodilo nojento? Porque por aqui tem crocodilo, né? E pula e mergulha. Apesar que aqui é raso, né? Nem mergulhei. Ah, não, filho. Calma, filho. Não, não. Ele está vindo atrás de mim, não, filho. Entra para dentro, filho. Não, filho, para dentro. Ele quis me seguir, tadinho. Eu deixei aquilo ali, ó. Tem que quebrar a parede para ele entrar, porque ele não gosta de água. Nem pense nisso, tu não vai ficar aí fora, não. Pode vir para dentro. Isso, vem para dentro. Vem para dentro. Anda, para dentro. Filho, vem para dentro. Eu não quero. Não obedece seu pai. Vem para dentro. Ó, você vai tomar chinelada, hein? Vou dar o fora daqui. Não. Ele é teimoso, né? Comentei, ele é teimoso. Ah, ele sentou ali ainda. Está admirando... Ah, não tem como não achar fofo. Ele está admirando a paisagem. Gracinha, né, filho? O papai já volta. Não precisa ficar com medo. Eu tenho que pegar a banana para ele, né? Senão ele não vai vir. Vem cá. Vem cá, filho. Para você, filho. Você quer, né? Você que você quer também. Isso, vem. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Aí, pronto, filho. Aí, pronto, pronto. Pronto, agora eu desconstruí aqui para você não fugir mais. Pronto, agora você não escapa mais. Esse papai já volta. Tchau, hein? Comporta bem. Já vem, viu? Que gracinha. É uma gracinha, né? Eu tenho que andar esperto aqui, senão vira o almoço de crocodilo, hein? É, não quero virar o almoço de crocodilo, não. E para lá tem uma caverna. Só que no vídeo passado, vocês lembram que a gente estava andando por aqui? A gente escutou som de zumbi? Se a gente escutou som de zumbi, deve ter uma caverna subterrânea aqui em algum lugar. E pula. Isso, por aqui, ó. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir se a gente escuta o zumbi de novo, hein? Zumbi. Uhul. Cadê, hein? Estava por aqui. Hum, interessante. Estava por aqui, não estou ouvindo mais. Estava por... Ai, o crocodilo! Ai, o crocodilo! Ai, não, você veio, crocodilo nojento! Ai, socorro! Você é nojento! Ai, corre. Não vou ficar provocando muito crocodilo, não, senão vou me lascar. Caverna! Caverna! Onde será que vai estar a caverna? É por aqui. Ah, lembrei, 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 lembrei. Então vamos pular, vamos pular. Aê! É por... Nossa, fruta! Ai, já vamos levar bastante fruta. Ai, ai! A planta que me machucou. Ai, essa planta machuca, mojenta. Ai, ela dá fruta, mas ela machuca, olha. Ai, deixa eu pegar a fruta. Ai, desculpa! Ai, meu Deus do céu. Nossa, vou comer a fruta que eu peguei, né? Tem novos casos, virou história agora. Comente aí! Qual que é o nome dessa fruta aqui? Comente o nome dessa fruta aí, hein? Por aqui, ó. Vocês lembram que no início da série a gente nasceu aqui? Então aqui em algum lugar tem uma caverna. Onde será que era mesmo, hein? Não, não é aqui. Ali está o barco que a gente achou, né? Ali, ó. Ali tem uma caverna. Só que não é essa caverna. Essa caverna é pequena. É uma caverna grande. Ela fica por aqui em algum lugar. Ali, achei! Ali na frente. Vamos lá. Vamos lá. É ali na frente. É ali na frente. Corre, corre. Vamos descer aqui devagarzinho. Pronto. Pronto. Nada. Nada. Não é uma caverna. Cadê uma caverna? Eu quero explorar uma caverna. Comentem. Vocês acham que eu irei conseguir achar uma caverna? Porque eu preciso achar uma caverna para pegar minérios para conseguimos enfrentarmos as criaturas mais perigosas e zerarmos o Minecraft VR, não é verdade? Eu vou seguir viagem por aqui. Talvez tenha uma caverna lá na frente. Vamos lá. Para lá deve ter uma caverna. Vamos para lá. Vamos para lá. Mergulha. Nada. Nada. A Mob Dick lá. Ei, Mob Dick. Bom dia. Vai, Tomano. Nossa. Olha o tamanho dela. Você está grande, hein? Não estou comendo, hein? Fome ela não está passando. Vamos achar uma caverna. Logo, logo eu acharei uma caverna para pegar minérios. Eu só não posso esquecer o caminho de casa, né? Do jeito que eu sou meio burro. Achei! Já vamos entrar preparados. Já achamos ferro. E a caverna é bem pequena. Opa, mas eu estou ouvindo barulho de morcego. Essa caverna deve continuar por aqui, ó. Primeiro eu vou pegar o ferro, depois eu continuo... Olha. Ó, barulho de morcego para lá, ó. Vocês estão ouvindo? Eu vou quebrar aqui e já já eu vou para lá, ó. Tem barulho de morcego para... Olha, de novo barulho de morcego. Então tá, tá, tá. Estamos perto de uma caverna. Achamos! Pra cá, pra cá, e pra cá, e pra cá. Tem uma caverna mesmo ou eu estou ficando doido? Eu acho que estou ficando doido mesmo. Deixa eu ver se algum bicho aqui em cima que está gritando eu estou pensando que é morcego. Não, é realmente morcego. Parou de fazer o barulho aqui em cima, não faz o barulho. Ah, faz sim, é um guaxinim. Ó, guaxinim. Estava pensando que era um morcego. Estava pensando que tinha uma caverna... Não vai embora não, estou falando. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Vai se lascar, seus nojentos. Vocês são nojentos. Quer tomar espadado no meio das ideias? Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Me ignorou, é que você é audacioso, é. Sorte não é praquetada, não. Que eu te dou umas praquetadas nos seus cornos. Ah, está me enfrentando, me empurrando. Quem você pensa que você é. Eu vou te dar uma espadada na cabeça. Eu só não faço isso agora porque você está em maior número. Eu estou com medo deles me atacar. Porque senão te dá voar nos cornos assim que eu ia pegar. Sorte sua que você está com seus amigos, ó. Porque parece que ele está sozinho, mas ó. Tem um ali, é um lugar. Não, tem dois ali, ó. Está vendo? Eles estão em time. É, eu só não te ataco, ó. Porque, ó lá, está vendo? Já tem outro ali, ó. Olha, eles estão em time. Se eu ataco esse aqui, vai aparecer gaxininha até do céu. Vai começar a chover gaxininha em mim. Só queria uma caverna. Só isso que eu queria. É muito pedir uma caverna aqui no Mine. Eu só queria uma caverna para minerar mais um Mine. Me deu peixe! Vamos minerar peixe, então. Já que a gente não achou a caverna, vamos minerar os peixes. O papo é esse nada. Eu quero peixe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Nujel. Vem cá. Ih, já peguei um peixinho. Tem mais, tem mais. Vem cá, eu quero peixe. Pescar é a base da espada. Vem cá. Vem cá, peixe. Vem cá. Vai virar tudo alimento. Vem cá, peixe. Vem cá. Ai, eu quero alimento. Ih, já fui mais um. Ai, eu tô tomando dano. Ai, quase me lasquei. Oi, quase me lasquei. Olha o karma. Ah, mas eu não me lasquei, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Já era, já era alimento, alimento. Extinção. Acabou peixe. Cadê peixe? Não tem. Ai, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Pronto. Peguei bastante peixe. Agora eu vou para casa. Sem caverna, porque eu não achei caverna. Ali! Tem uma caverna para lá, olha. Finalmente eu achei caverna, mas está anoitecendo. Eu vou pegar um pouco de tocha em casa e vou esperar amanhecer e vou explorar aquela caverna. Então vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Oi, polvinho. Ali meu lar, lar doce lar. Ai, eu tenho umas frutinhas que eu achei que é a hora, né? Vamos se alimentar. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda bem que eu peguei essas frutinhas, até que fez bem, né? Finalmente, após muito tempo de viagem, estou chegando na minha ca... Estou chegando na minha casa. Na minha... Eu não tenho banana aqui não, acho que eu me lasquei. Será que eles estão procurando o filhote que eu peguei? Ele agora é meu filho. Não, não, não me ameaça não. Não tem medo de você, ameaça também. Vem, vem. Ai, não, não, não. Ai, socorro. Ai, olha o tamanho desse gorila. Ele é meu agora. Eu adotei, vocês não salvaram ele do caçador, eu salvei. Ai, não, não. Ai, não, não, não. Ai, não, não, não. Olha, ele está me ameaçando. Ali é minha casa, eu tenho que passar, tá fofo. Ali é minha casa, lindo. Boneca. Eu tenho que ir para lá. É, ele falou não, você viu? Aí, tem mais, tem mais. Sai, eu quero ir para minha casa. Ai, socorro, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, estou com pouca vida demais. Socorro, socorro. Ai, não, 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 não. Pode ficar com a casa. Ai, eu não quero nem saber. Nossa. Corre muito. Comer frutinha. Ai, tem outra ali. Corre. Ai, não, não dá nem para comer minha frutinha. Eu quero comer uma frutinha. Ai, socorro. Deixa em paz, eu não quero. Me perdoa. Ai, eu não faço mais. Deixa eu comer minha frutinha. Ai, ele não vai desistir mesmo, né? Cadê? Cadê? Desistiu. Não é desistir porque tem medo. Eu não tenho medo de nada. Eu vou ter medo de um gorila, eu. Logo eu ter medo de um gorila. Ai, você já foi embora, né? Ai, nossa, tem um monte aqui, olha. Ai, eu tenho que ir para casa. Corre. Ai, tem mais aqui. Nossa, o ataque dos gorilas gigantes aqui, olha. Não, mas eles estão cercando minha casa. Estão lascado. Eu tenho que correr para casa. Caraca, que gorila aiada. Ai, eu quero ir para casa. Minha casa, larga o cilar. Ai, ai, socorro. Socorro, sai, sai. Eu não tenho medo de vocês não, seus nojentos. Não adianta não, que ele é meu filho agora. Não vou devolver. Não vou. Ele é meu filho. Você é meu filho, né? Você é filho do papai, não é, meu querido? Quer frutinha, filho do papai? Toma frutinha, olha, frutinha. Olha, eu controlo ele sim, põe ele para sentar, fica de pé. Ó, quer ver, ó, senta para o papai. Viu, ele sentou, olha que gracinha. Levanta, senta. Levanta, senta. Ah, viu? Ele é meu, já adotei. Vocês não vão pegar meu filho, ele é só meu. Vem aqui. Eu não vou também não, não sou doido de jeito nenhum. Tomara que a Mob Dick devore vocês, hein? Não quer falar nada não, mas tomara que a Mob Dick devore todo mundo, hein? Ó, você não vai embora com eles, né? Você é meu filho, não é eu, eu salvei você. A pai ama. Comentem, vocês acham que eu devo devolver ele, ó, mas ele não quer ir, ó. Ó, se você quer ficar, senta. Viu, sentou. Tá, fui eu que pedi para ele sentar? Fui eu que pedi para ele sentar. Mas ele sentou porque eu pedi, viu? Ele obedece, ele quer ficar comigo. Eu salvei a vida dele. Não foi vocês que salvaram a vida dele, não. Fui eu, seus nojentos. Saiam daqui, fui eu. Não, você está chegando perto da minha casa? Vem cá, vou chamar a polícia. Tarde sua que não tem polícia aqui no Manicão. Chega perto que eu estiver explodado, vem. Vem, vem, vem para a porrada, vem. Não tem medo de você, não, vem. Depois, outro dia, não quero brigar agora. Olha, olha o tanto de gorila que está aqui rodeando minha casa. Eles querem que eu devolva o meu filho. Eu não quero devolver o meu filho, ele já é meu. Ele que você quer ficar com o papai, não quer... Sim. Comentem aí, o que eu devo fazer? Devo cuidar do meu filho ou tenho que devolver ele para a selva? Porque vocês lembram que eu que salvei ele. Não foi esses nojentos que salvou ele, não? Não, acabou. Pais, não, pais, tomem aqui uma rosa. Uma rosa, uma rosa. Pais, peguem a rosa aí, é para vocês. Vocês não vão acertar a rosa? Não. É, não vão aceitar a rosa? Então, está aqui a paz de vocês. Toma uma picaretada no meio dos corno aí também. Você também. Ele é meu filho, meu, não seu, meu. Saiam da minha propriedade. Só porque você é um gorila, mais forte do que eu, provavelmente me derrotaria com um soco. Você pensa que eu vou ficar com medo? Você pensa isso, você acertou, porque eu estou com medo, sim. Mas eu vou pegar minha rosa de volta. Ai! Ah, você me deu um soco. Toma. Ah, não é que ele deu mesmo outro soco? Vou parar de enfrentar os gorilas sim, né? No vídeo passado, eles me derrotaram nesse aqui também, né? E eu tenho que pegar minhas coisas. Nossa, vai ser difícil pegar minhas coisas. Mas comenta aí, será que eu vou conseguir pegar minhas coisas? Não tem ninguém aqui, não. Me escondi atrás da pomba. Eu só vou pegar aqui, pegar uma praquitada. Ai, 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 socorro, socorro. Ele quer pegar, ele quer pegar, ele quer pegar. Ele pega minhas coisas, só quero minhas coisas, só quero minhas coisas. Ai, ai, eles estão vindo atrás. Eles estão vindo atrás. Ah, vou tudo se lascar. Dá uma praquitada, seu nojento. Me deixa embora. Ai, não me ameace, não. Tô praquitada. Ai, me deixa em paz. Ai, me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai, me deixa em paz. Ai, abre porta. Ai, lascou. Abre porta. Ai, abre porta. Eu não tenho medo. Eu nunca tive medo. Toma, bananinha, filho. Toma, toma bananinha pra você, meu filho lindo. Você nunca vai abandonar o papai, né? Vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ele tá fazendo uma trollagem, né? Não faz isso com o papai, não, hein? Toma uma bananinha aí pro meu bebê. Não engana meu papai, senão, tá? Mas não se esqueça de comentar. Como que eu vou me livrar desses outros gorilão nojentos que estão aqui perto da minha casa? Deixa eu ver se eles ainda estão aqui na porta da minha casa, me dando trabalho. Vão embora, hein? Opa, parece que eles foram embora. Ai, foram embora. Nada. Toma, toma. Ai. Amanheceu um novo dia aqui no Minecraft e eu estou com uma ideia. Eu quero achar aquela missão daquele vídeo. Achar uma caverna para mim ficar forte. E comigo, estando forte, eu consigo expulsar esses gorilas que estão por aqui. Porque vocês não têm ideia, os gorilas têm muita, mas muita vida mesmo. Então eu tenho que ficar forte, full material, full ferro, ou full diamante para derrotar esses nojentos. Então vamos minerar. Eu vou ter que sair correndo, né? Porque senão ele vai me pegar. Ai, corre. Corre. Ai, corre. Tchau, nojento. Se lascar. Papai já volta, filhos. Eu vou minerar para expulsar esses nojentos da minha casa. Eu lembro que para lá tem cavernas. Para lá, para aquela floresta ali tem cavernas. Então vamos lá. Que olharia o crocodilo? Olha, ele está escondidinho. Para ver se ninguém está vendo ele. Eu vou dar uma espadada nele, ó. Opa, ele me viu? Ele me viu não, né? Comentem aí, hein? Vocês acham que eu vou conseguir dar uma espadada nesse crocodilo nojento? Dá uma espadada no meio dos... Dos cornos deles. Nojento. Corre. Trolei. E aqui? Achei uma caverna. Achei. Achei na sorte. Aqui já tem um clipe. Olha o nojentinho. Olha o nojentinho aí, ó. Olha o nojentinho. Estoura. Vai. Vai escabum. Nojentinho. Vai embora, hein? Que isso, hein? Tchau, creeper nojento. Aí, aí, aí. Aí, derrotamos. Derrotamos, derrotamos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui tem carvão, ó. Vamos ver se tem carvão por aqui. Que eu preciso achar carvão primeiro. Achei ferro, mas não quero ferro. Agora eu quero carvão. E a batalha. Toma. E toma. E toma. Venci. Agora a caverna é só minha. Pronto. Peguei um pouco de carvão. Agora dá para me fazer aquela tocha. Tochinha, tochinha para me levar na mão. Pronto. Pronto. Agora onde eu ando, vocês estão vendo? Ilumina. Deixa eu fazer uma picareta boa para me pegar os minérios que tem nessa caverna. Pera aí. Primeiro para fazer isso, tem que fazer uma crafting table, né? Pronto. Fiz uma crafting table aqui. Agora eu faço assim com a pedra. E não tem graveto. Vou ter que fazer o graveto. Que isso, hein? Pronto. Uma picareta pronta. Agora sim, perfeito. Agora já vamos pegar bastante carvones. Porque com carvão a gente faz tocha. E com tocha a gente ilumina as cavernas. Iluminando as cavernas, a gente espanta os mob, não é verdade? Pronto. Ferro. Ae, a gente precisa disso para lutar contra aqueles gorilas nojentos. Achamos ferro. O que é isso, hein? Opa, vamos iluminar aqui. Nossa. Essa caverna é gigante. A aranha se lascar, não me ataca não, hein? Nossa. Achamos uma Mega, Hiper, Mega, Blaster, Hiper, Master, Cluster, Blaster, Caverna. Pronto. Eu só tenho que achar o caminho da minha casa para eu poder voltar aqui depois, não é verdade? Porque agora eu acho que eu tenho bastante ferro. Já dá para me fazer algumas coisas. Eu acho que o caminho para a minha casa é por aqui, ó. É, por aqui, ó. Por aqui em algum lugar. Será que eu vou achar meu lar? Comenta. E vocês acham que vou achar minha casa? É. Eu estou andando há um tempinho aqui, hein? Eu só acho que eu me perdi. É. Eu fui burro. Casa. Casinha. Eu tenho que achar antes que fica de noite. Porque se ficar de noite, eu estou lascado. Nossa, eu tenho que achar algum lugar para eu se esconder. Corre, Richard, corre. O sol está se pondo. Ai, onde será que é minha casa? Onde será que é minha casa? Lascou, me perdi. Nossa, eu vou pegar essas ovelhas aqui que é bom que eu faço cama. Está anoitecendo. Vem cá, ovelhinha. Vem cá, ovelhinha. Eu preciso de carne. Isso, isso, isso. Tem outra ovelha aqui. Vem cá, ovelhinha. Vem cá, ovelhinha. Isso, 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 isso. Ai, mais uma ovelhinha aqui. Vem cá, ovelhinha. Eu não queria acabar com você, ovelhinha, mas eu preciso. Ai, eu preciso correr. Cadê minha casa? Nossa, eu tenho que correr. Está aparecendo muito o mob. Corre, corre, corre. Oh, parece que aqui está uma caverna. Eu posso tentar me esconder dentro dessa caverna, né? Opa, opa. Essa caverna é uma caverna boa. Nossa, no meio do caminho eu achei uma caverna, mas eu quero achar minha casa. Vamos deixar devagarzinho aqui. Corre. Nossa, esse mais... Vocês estão ouvindo uma música? Vocês estão ouvindo essa música? Eu estou ficando doido. Vocês estão ouvindo? Vocês não estão ouvindo? Espera aí. Parece que está vindo lá de baixo a música. O que é isso? Tem uma barata dançando aqui. Tem baratas dançando aqui. Espera aí. É uma barata mexicana. Tocando música para as outras baratas. Vou iluminar aqui para eles, né? Vou pôr uma tochinha ali, uma tochinha ali, uma tochinha ali. Antes das baratas mexicanas, do que os zumbis, os esqueletos, os bichos lá fora, né? Vamos dançar. Vou tirar a espada da mão, né? Vai que eu dou uma espada sem querer. Ah, desculpa, baratinha. Ah, desculpa, outra barata. Ah, eu danço bem com a minha enteinha, hein? Mas, barata é mexicana. Onde já se viu isso, né? Onde esse Minecraft vai parar? Então, eu já vou mostrar as novidades para vocês. Porque agora eu tenho poder, e sim. Vocês estão vendo essa vara de pescar? Eu estava pescando e consegui um item muito bom. Agora eu sou praticamente um avatar. Eu consigo controlar os elementos da terra. Já, já eu mostro para vocês. Porque daqui a pouco vamos para grandes aventuras. Então, vamos lá. Já guardei minha vara de pescar. Agora deixa eu sair aqui da minha casa. Ah, e eu não vou mentir para vocês, não. Eu vi essa casa em um tutorial no YouTube, né? Não me julguem que eu sei que vocês também fazem casa de tutorial de YouTube. Mas, daqui a pouco, eu construo uma casa minha própria mesmo, viu? E foi daqui que eu fiquei pescando. Olha lá, os peixes. Aí eu estava pescando. Aí eu consegui um item. E é este item aqui. Aqui tem até o peixe também, mas é este item aqui, ó. Esse item me dá o poder do avatar. Vou mostrar para vocês. Calma, calma. Que isso, hein? Que isso? Vou mostrar, vou mostrar. Calma aí um pouquinho que eu já vou mostrar. Que isso, hein? E olha aqui, ó. Minha casa tem dois andares. Aqui tem outro lugar onde eu guardo minha fornalha. Guardo minha armadura de ferro, que eu consegui ferro. Aqui que eu guardo minhas coisas. Então, deixa eu fechar as portas. Fecha, fecha. E olhem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ah, e vocês lembram da minha antiga casa? Ela está ali, ó. Sabe por que eu não destruí aquela casa ainda? Porque meus bichos de estimação moram lá. E aquela casa eu ainda irei terminar. Porque aquela casa será a casa dos meus bichos de estimação. E aqui está a casa que eu construí. Olha que linda. Ela tem dois andares. Foi difícil? Foi. Porque construindo VR é muito difícil. Merece o like, não merece? Comente. Vocês acham que essa casa merece o like de vocês? Ela é muito bonita. Mas agora, deixa eu mostrar o poder para vocês. Vocês estão preparados para ver o poder do avatar? Então, eu vou mostrar. Olha. Olha isso. Eu consigo levitar. Eu consigo usar como arma. Olha, eu ainda consigo fazer umas maiores. Só que tem como eu fazer maior ainda que isso. Só que para mim fazer maior que isso, eu tenho que treinar, né? Sem querer eu jogar na minha casa. Ainda bem que eu não estragou a minha casa, né? Mas agora eu tenho o poder de abatares. E eu quero encontrar os dragões. Imagina eu batalhando com os dragões. Eu vou fazer isso. Bum. 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 E eu vou jogar assim no dragão. Toma, dragão. Toma, dragão. Toma, dragão. Toma, dragão. Toma. Então, deixa eu ir buscar a minha armadura. Porque eu deixei minha armadura lá, né? Pega. Como que eu já... Opa, olha. Eu pego e... Peguei. Peguei. Pronto. Viste a armadura. Então, vamos lá. Vamos. Vamos sair daqui. Vocês estão prontos para nossas aventuras aqui no Minecraft VR. Ou melhor, VR. Craft. Olha aqui. Olha. Olha esse poder. Pelos poderes de Grisco. É. Eu pensei que ia cair um raio na espada, mas não funciona assim, né? Ah, tá anoitecendo. Agora que eu ia para as aventuras, está anoitecendo. Mas espera. Eu irei mostrar meus poderes para vocês agora durante a noite. Hum. Eu irei enfrentar os mobs. Vocês irão ver. Hum. Hum. Ó. O meu máximo é isso. Só que dá para mim fazer bem maior que isso ainda. Mas para isso eu tenho que enfrentar os mobs. Então venham, mobs. Porque eu irei treinar. Para depois derrotar as criaturas mais perigosas. Mobis. Vem. Mobis. Ali tem uns zumbis. Então venham, zumbis. Então vem, zumbi. Bum. Ih, errei. Errei. Ih, eu levantei um zumbi. Vocês viram? Eu acho que eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Ai, desisto. Ai, nada, Richard. Nada, eu não estou pronto. Não estou pronto. Não estou pronto. Desisto, desisto. Paz. Ah, eu estou pronto sim. Vocês vão ver. Ih, eu errei. Toma. Acertei. Toma. Nossa, eu derrotei um zumbi. Nossa, olha esse. Toma. Ih, eu errei ainda. É tão grande aqui, não dá certo, né? Toma, zumbi. Agora você vai ser na moda antiga mesmo. Você vai ser na base da porrada. Toma. Aê, na porrada mesmo. Venha na hora. Venha na hora. Ih, lascou. Ih, lascou. Ai, eu ainda tenho que treinar. Eu tenho que treinar muito. Eu ainda não estou pronto para as batalhas. Que não estou pronto o quê? Vem cá, vem. Vem cá que você vai ser na base da porrada. Eu vou pegar você. Nossa. Que isso, zumbi. Toma, bicho nojento. Você também, Creeper. Tô treinando. Tô ficando bom. Tô ficando bom, não tô? Tum. 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 Pum. Pum. E pum. Estou ficando forte. Estou ficando forte. Eu acho que estou ficando forte. Como é inteiro, estou ficando forte? Eu acho que vou a mimir, né? Vamos dormir que já está bom de treinar por hoje, não é verdade? A mimir. Ah, mimir. Amanheceu. Finalmente. Dia, lindo dia. Amanheceu. Opa. Vocês ouviram isso? Eu ouvi um barulho de foca. Fez. Foca, vem. Será que tem foca? São tantos mods que eu estou usando aqui que eu nem sei o que tem. Tipo esse mod do avatar que eu consegui esses poderes pescando. Já pensaram nisso? Eu consegui poderes pescando. Pescar das poderes. Olha. Será que na vida real do meu funciona ou é só no Minecraft? Eu estou ouvindo o barulho de foca. Vocês estão ouvindo o barulho de foca? Tá tudo. Ó. Ó. Ali. Uma foca. Como que eu viro amigo dessa foca? Ai, eu vou pegar peixe. Eu tenho um peixe em casa. Peixe, 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 peixe cru. Aqui. Peguei todos os peixes. Eu quero nem saber. Eu quero ser amigo de uma foca. Foquinha. Cadê a foquinha? Foquinha, foquinha. Foca. Ali, ela ali. Aqui, foca. Ai, vem cá, foquinha. Peixinho pra você, foquinha. Ela me viu aqui. Peixe. Foca. Não vai pra longe não, foca. Deixa eu mergulhar. Vem cá, foca. Vem cá. Aqui, foca. Peixe. Peixe pra você, foca. Isso, foca. Isso. Vem cá, foca. Eu vou levar dano, foca. Aqui, o peixe, foca. Isso, ela vai pegar, ó. Pega. Eu não estou nem aí. Então ela se lascar, então. Ah, não. Ela está voltando. Ela vai pegar, ó. Pega, pega, pega. Isso, isso, isso. Pega. Sem querer. Olha, ela está voltando. Ela está voltando pra buscar o peixe. Olha. Olha. Ih, não está nada. Me iludiu. Eu ainda vou ser amigo dessa foca, hein? Então vamos voltar pra casa? Me comentem. Vocês querem que eu faça um vídeo adotando essa foca? Encontramos uma foca filhote. Eu quero muito adotar ela. Vem cá, foquinha. Olha lá, ó. Eu queria ser tanto, seu amigo. Ah. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece nesse lindo dia do Minecraft. Porque eu quero explorar. Eu quero conhecer novas criaturas. Derrotar bichos novos. Eu descobri que tem uma tribo de canibais aqui do Minecraft, sim. Essa tribo de canibais, eles pegam jogadores e também pegam os villages e levam para um lugar aonde eles fazem isso com a gente e depois nos devoram. É, e eu estou cagado de medo. Eu não quero ser devorado. Comentem aí. Vocês sabem o que eu irei fazer se esses nojentos vierem me devorar? Vocês vão ver. Super normal isso aqui, viu? Vocês vão ver o que eu vou fazer. A hora que eles chegarem para me devorar, eu vou fazer assim. Estamos com a flor. Vamos ser amigos? Aí sabem o que eles vão fazer depois que oferecer a flor? Vai jogar a flor na minha cara ou vai usar como tempero quando eles forem me devorar, né? Eu acho que não é uma boa ideia, não. Eu acho que é melhor eu usar meus poderes. Vocês lembram que eu aperfeiçoei meus poderes, hein? Errou! Me espalhou. Ai, agora foi, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos lá, hein? Nossa missão hoje é descobrirmos novos lugares e novas criaturas. Aí faz tempo que eu não visito meus filhos. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Hã? Eu tenho um problema. Filhos meus, filhos meus. Estava com saudade do pai? Vocês estavam? Não. Vou embora. Então tá. Agora vamos explorar. Vamos viajar. Vou pegar alimento, né? Eu preciso pegar alimento, né? Porque eu não vou viajar assim também, não é verdade? É claro que eu não vou viajar assim também. E eu peguei materiais para fazer flecha. Teremos arco e flecha também. Vocês têm que ver como é o arco e flecha no VR. Ah, e uma coisa que eu esqueci para contar para vocês. Aqui nesse jogo tem um mod muito legal. que se eu ajoelhar e pedir ajuda, eu consigo receber. Vocês querem ver? Ah, 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 ah. Me drope flechas. Ai! Ai! Ai, isso não é flecha não. Ai, isso não é flecha. Ai. Mas tem um problema. Para ele me dropar algum item, eu tenho que dropar algum item para ele. Então vou me alimentar primeiro, né? Não, 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 não. O que que eu vou dropar? Será que ele... Vou dropar um peixe. Vai que ele quer um peixe. Você aceita esse peixe? Ai! Você quer tudo então também? Também não quer, né? Vai se lascar. É. Ele só quer coisa boa. Só quer coisa boa. Mas eu tenho um flecha na minha... Eu tenho um flecha na minha casa, não preciso disso. Tá. Já fiz meu arco e minha flecha. Agora sim, vamos explorar. E olha, deixa eu mostrar para vocês como a gente atira. A gente põe o arco aqui. E agora é só achar alguém para atirar e... Tome flecha. Então vamos, vamos, vamos. Agora vamos viajar. Vou viajar com a espada na mão que é melhor. Nossa, tem gorilas ali. Ae, seus gorilas. Não me ataca não, eu vim na paz, hein? Tô na paz, tô apenas viajando. Sou apenas um viajante, não faço mapa nem... Ai, ai, ó, gorila. Ah, você queria a gorila. Ai, qual? É a gorilinha linda, hein? Eu vou embora daqui. O gorila deve ter bravo. E eu acho que eu precisava de um mapa, né? É. Eu vou voltar para minha casa só para buscar um mapa. Eu já volto, hein? Que isso, hein? Pronto, acabei de sair na minha casa. Já busquei o mapa. Agora vamos fazer. Ae, pronto. Tem um mapa. Aqui estamos. Cadê minha casa? Minha casinha. Como que vem minha casa? Eu não tô vendo minha casa. A minha casa não ficou no mapa. Eu vou ter que fazer outro mapa. Pronto, criei outro mapa. Vocês podem estar pensando, esse mapa só mostra água. Mas o importante é que mostra minha casa. Depois eu vou saber o caminho de voltar por aqui, ó. Ou será que não? Deixa eu ver. Vou fazer uma bússola. É bem mais inteligente. Deixa eu buscar minha bússola. Porque essa ideia aqui foi meio ruim, né? Esse mapa não funciona. Deixa eu ver. Minha casa fica para esta direção. Vocês estão vendo? Tô reto. Minha casa fica para esta direção. E vamos para aquela direção. Isso, ó. É só quando a gente for embora a gente fazer este caminho. Então, por enquanto, vamos neste caminho aqui, ó. Neste. Olha um corvo. Corvo. Corvinho. Corvinho lindo. Peguei o corvo. Tadinho do corvo. Agora eu tô triste. Por que que eu fui fazer isso, corvo? Aqui já um corvo lindo. Por que que eu fui fazer isso? Aonde seja que você esteja, me perdoe. Me perdoe. Ai. 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 Pelo visto, o corvo falou com o Notch, né? E o Notch não gostou. Que eu cacei o corvo. Agora vamos continuar a exploração. Uma caverna. Uma caverna. Opa, essa caverna é grande, hein? Ai, o esqueleto. Ai, o esqueleto. Ai, o gorila e o esqueleto. Lascou. Corre. Corre. É gorila, é esqueleto, é todo mundo. Corre. 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 Pula. Nossa. Ai, os gorilas. Tá vindo. Ai, tô lascado, tô lascado, tô lascado. Opa, parece que tem lava por aqui. Isso, isso, isso. Tem luz, luz. Ai, cadê minha tocha? Ai, depois eu pego a tocha. Agora eu vou correr. Ai, tem zumbi. Ai, mas a saída tá aqui. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Toma, toma, toma. Toma. O gorila quer me pegar. O gorila tá vindo. Corre. Agora eu tenho que sair. A saída está ali. Agora a gente constrói. Para sair daqui. Pronto, vamos sair. Ai, esqueleto. Ai, ai. Ai, não, 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 não. Ai, um creeper ali, olha. Ai, o creeper no cantinho, só querendo o meu mal. Ai, nojento. Eu tô te vendo. Não te quebrar todinho. Ai, ele tá vindo. Pula. 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 Não pode ser brincadeira. Não tá comentado, hein? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Se lascou, nojento. Não deixa ir embora. Eu só quero ir embora. Só liberdade. Liberdade. Ai, ai. Ai, deixa eu pegar minha bússola. Deixa eu ver. É pra cá que eu tenho que ir. Pra cá. Pronto. Está anoitecendo, mas ainda bem que eu nunca saio sem minha cama. Então vamos pular. Burbulha. Eu vou achar um lugarzinho para mim dormir aqui rápido. Pronto, vou dormir aqui mesmo, antes que apareçam os mobs. Vamos a mimir, né? Já quebrei minha cama, já acordei. Mais um lindo dia para continuarmos explorando. Vamos lá. Porque Minecraft é isso, né? Temos que explorar. Eu tô pegando o caminho errado. O caminho certo é pra... Pra lá, pra lá. Aqui tem bastante bicho, tem porquinho. Oi, porquinho lindo. Você é tão lindo, porco. Eu tô com fome, preciso de carne. Vem, vai mudar bem, eu quero bem. Fiquei com dó, não sei por quê. Eu fiquei com dó do porco. É porque na realidade virtual parece de verdade. Fiquei com dó. Desculpa, porquinho. Tchau. Eu tô com bastante carne que eu peguei pra viagem, então eu não preciso caçar os porquinhos. Opa! Vocês ouviram esse rugido? Veio dali de cima um rugido gigante. Vocês ouviram? Vamos lá. Veio dali o rugido. E olha o tamanho disso. Nossa, será que mora alguma criatura forte no topo dessa montanha? Vamos lá, vamos lá. Quero chegar perto, eu quero ver. Opa, eu quero subir lá. Vamos subir lá, vamos subir lá. Olha aqui, ó. Tem como subirmos por aqui. Pergulhamos. Agora vamos subir. É por aqui. Só subirmos reto. Eu quero chegar no topo. Eu quero ver o que tem aqui. Vai, vai, vai. Vamos usar água. Opa! Eu quero muito saber o que tem aqui em cima. Comentem, hein? O que vocês acham que tem aqui em cima? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. Ai, corre! Ai, eu não quero mais subir, não. Ai, ai, ai. Socorro, ai, socorro. Ai, eu tô em cima das nuvens. Ai, tem um dragão, tem um dragão. Corre, corre que tem um dragão. Ai, eu tenho que correr. Ai, quebra, 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 quebra. Ai, socorro. Socorro, alguém me ajuda. Ai, o dragão tá vindo, o dragão tá vindo. Nossa, eu tô acima das nuvens. Ai, tem um dragão aqui. Ai, ele ali, ele, 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 ele. Opa, opa. Nossa, aqui é muito alto, tá me dando medo de altura. Eu não tenho medo de você, não. Vou te quebrar todinho. Não, eu tenho sim. Mas eu tô com muito medo, porque o dragão é muito forte. Eu já sei. Eu tenho um plano pra esse dragão não me atacar. Dragão, tem uma flor pra você. Hashtag paz, hein. Hashtag paz. Nossa, eu tenho medo de altura. Ficar aqui em cima me dá medo. Ai. Oh, oh, opa, 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 opa. Olha isso. Ai. Ai, me dá medo, me dá medo. Ai, ai, cocaí. Cocaí, cocaí. Eu vou embora daqui. Eu vi ali embaixo que tem uma vila. Eu vou descer naquela vila ali, ó. Porque tem uma vila, ó. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ser o lar dos canibais. Porque agora aqui tem canibais com esse mod. Eu vou ir naquela vila. Eu vou pegar um pouco de alimento que tem lá. Porque eu trouxe, só que não foi muito. Mas eu quero mais alimento para poder batalhar com o dragão que tá aqui, viu? Então vamos descer, vamos descer, vamos descer. E como que a gente vai descer daqui? Não sei, tô lascado. Ai, é muito alto. Tá dando medo. Pula devagarzinho. Ai, pô. Aqui é alto demais. Ai. Ai, meu Deus. Comenta e vocês acham que eu nem consegui descer sem cair lá embaixo? Vamos lá, hein. Ai, tô com medo. É sério, eu tô com medo. Eu tenho medo de altura de verdade, gente. Eu não liguei, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vou descer aqui com essa rosa na mão. Ah, me dê sorte, rosa. Pera, é isso. Vamos descer para o cantinho, 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 cantinho. Nossa, isso é muito alto e tem lava ali. Aqui tem lava, tem que ir ali, ó. Aqui, vamos cair aqui. Aqui. Opa, agora aqui. 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 Água. Isso, se a gente cair na água, a gente sobrevive, hein. Ai, comentei. Vocês acham que eu irei conseguir cair na água? O comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo, porque se eu não cair na água, lascou. Acaba o vídeo aqui mesmo. Então, vamos lá. Ai. Ih, tomei dano ainda. Vai entender, né? Ai. Pronto. Conseguimos. Nossa. Ainda depois temos que subir tudo isso para enfrentar eles, né? Mas agora chegamos numa vila. Olá, villagers. Eu vim em paz. Eu trouxe uma rosa para vocês. Olha aqui uma casa dos villagers. Nossa, os villagers agora estão com as casas grandes, né? Nossa, casa bonita, formosa, cheia de item para mim, pegar para mim, não é mesmo? Ou vou levar umas tochinhas embora também para mim, villagers. Vocês não precisam de tudo isso de tocha? Não sejam ridículos. Aqui, ó. Muito pão. Vila da pão. Eles não precisam de tudo isso de pão, não é verdade? Vamos levar esse pão e essas batatas. E esmeralda também, porque não, né? Mas essa vila está sem villagers. Será que os canibais estão por aqui e devoraram os villagers? Não sei, estou com medo. Ah, não. Tem villager ali na freioca. Que susto, hein, villager. Já pensei que vocês tinham se lascado, que tinham virado alimento, não é verdade? Oi. Olá, a villager. A mimir é essas horas, villager. Ah, ele é um villager fazendeiro, ele deve estar cansado, tadinho. Bons sonhos, villager, bons sonhos. Muito obrigado. Tchau, villager. Eu quero dormir. Ignorante. Estava te desejando boa noite. Olha, está anoitecendo, eu vou a mimir também, né? A mimir. Deixa eu ver que casa eu vou... Oi, golem. Paz, não peguei nada de ninguém. Peguei nada de ninguém, hein? Aí corre. Porque se ele olhar meu inventário, eu estou lascado. Vai dormir em outro lugar. Aqui também tem gente dormindo, não é gente não, villager. Ah, eu tenho que achar um lugar para me dormir. Villager, eu quero dormir. Aqui, achei uma cama. Ah, mimir. Acordamos. Um belo dia. Oi, cavalinho. Silêncio. Vai se lascar. Agora vamos farmar, né? Vamos farmar, pegar uns itens aqui. Não é verdade, villager? Eu tenho que pegar os itens da sua vila, não é verdade? Ladrão. Vai se lascar, viu? Eu não sou ladrão. Na vida real, no Minecraft aqui, eu vou limpar todas as casas. Estou brincando, hein? Que isso, hein? Opa, villager. Tudo bom aí com você? Opa. Me rendo. Não peguei nada. Não peguei nada, não peguei nada. Não peguei nada, não é que isso, hein? Nada, estou indo embora, estou indo embora. Não, não sei. Super normal, isso acontece sempre, vocês sabem. Opa. Tudo tremeu de novo com esse rugido, vocês ouviram? É o dragão que mora em cima da montanha. Já, já, vamos lá enfrentá-lo. Será que eu vou conseguir derrotar ele? Comente aí, hein? Que isso, hein? Um ovo! Olha, Flango, eu achei seu ovo, toma de volta. É, eu não sei para onde seu ovo foi. E perdoe, Flango, você está em frangalhos, sabia? Sabia que você está em frangalhos, Frango? Que cara mais engraçado. Então vai se lascar, não gostou da minha piada? Toma na cabeça, Franguinho no gênero. Agora, Franguinho, você não gostou da minha piada, não é mesmo, Franguinho? Você vai ficar em frangalhos agora. Toma, Frango, você não gostou da minha piada? Se lascar, hein? Ah, não. Por que eu fiz isso com o Frango? Me perdoe, Frango. Por que, Frango? Me perdoe, Frango. Aqui jaz um frango. Me perdoe. Por que eu fiz isso? Me perdoe, Frango. Por favor, Franguinho. Você me perdoa, Frango? Me perdoe. Ai! Ai, ele não perdoou, não. Ai! Ai, desculpa, Frango. Ai, corre. Nossa, ele não perdoou, não, hein? Ele falou para o Notte jogar um raio em mim. Oi, Corvinho. Tchau, Corvinho. Polo! Cavalos, cavalinhos. Você viu essa explosão? Cavalos, cavalinhos lindos. Olha esses cavalos. São uma família. Por que são todos a mesma? Cavalinho lindo. Cadá o braquinho, cavalinho, 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 cavalinho. Um monte de cavalinho lindo. O tamanho que esse cavalo é. Esse é grande cavalo. Está anoitecendo. Vou aproveitar e dormir aqui mesmo. Na casa dos villagers. Finalmente amanheceu. E agora vamos lá enfrentar aquele dragão. Comentem já aí. E vocês acham que eu irei conseguir derrotar o dragão? Sim ou não? O comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. O que é isso, hein? Olha o tamanho dessa montanha. Vamos subir pelas águas. Já estou com a espada na mão. Vamos lá. Vamos, vamos. Voa, 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 voa. Isso, 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 isso. Você consegue, você consegue, você consegue. Aê. Boa, 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 boa. Aê. Isso, 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 isso. Dá para chegar no topo. Isso, 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 isso. Vamos enfrentar esses dragões dojentos. Sobe. E vamos lá aqui no canto. Não deu, não deu, não deu. Ah, vamos subir por aqui. Pule, 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 pula. Vai cair, hein? Pula. Aê. Opa, estou ouvindo o barulho do dragão. Ai, ai, ele ali, ele ali. Ai, ai. Meu Deus. Ai, o dragão atrapa essa cara. Ai, cadê a flecha, flecha. Ai, vai a espada mesmo. Ai, toma. Ai, eu tenho que sair aqui, corre. Ai, estou lascado, come carne. Nossa, tem um ovo ali. Nossa, parece que é um ovo de dragão. Ele está protegendo o ninho dele. Ai, eu vou pegar isso. Ai, corre. Peguei, nojeto, é meu. Ai. Nossa, eu peguei o ovo de dragão. Nossa, vamos embora. Ai, ele está bravo que eu peguei o ovo dele. Meu Deus. Nossa, vai nada. Ai, ele está correndo atrás de mim. Ai, cadê o arco e flecha, arco e flecha. Nossa, ele está vindo atrás. Ele está bravo. Toma. Toma. Toma, nojeto. Toma. Ih, quase, hein. Ai, ele estava na minha direção. Corre. Ai, ele ficou bravo. E eu errei todas as flechas. Corre, corre. Eu já sei. Agora que eu peguei esse ovo de dragão, eu vou fugir para a minha casa. Isso é uma boa ideia. Eu vou fugir para a minha casa. Deixa eu pegar a bússola. Eu tenho que viajar para a minha casa. A minha casa fica nessa direção. Na direção que o dragão está. Olha ele ali, ó. Ai, eu vou dar a volta na floresta. Isso, 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 isso. Vou dar a volta na floresta. Vamos. Isso, é só a gente seguir reto aqui, hein. Eu acho que minha casa é por esse caminho aqui, ó. Vamos usar a bússola que um dia a gente chega lá. Eu acho, né. Isso, é só a gente seguir aqui tudo reto. Tomara que aquele dragão não siga a gente. Comentem. Vocês acham que esse dragão vai seguir a gente? Tomara que não. Isso, minha casa é por aqui. Ó, está falando que é por aqui. Então vamos continuar, hein. Opa, estou vindo para... Um guaxinim. Vocês lembram que a última vez que vimos um guaxinim, eles comeram tudo o meu pão? Me dá volta o meu pão. Ó, agora ele foi embora, ó. Bicho nojento. Pula. Eu tenho pobrebido. De acordo com a bússola, estou no caminho certo. É só seguir reto aqui que eu chego na minha casa. Olha o mosquito. Vem cá, mata o mosquito. Mosquito nojento. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou te dar um tapa no meio dos pórmios. Mata o mosquito nojento. Vem cá, vem. Vem cá. Mosquito nojento. Não gosta de mosquito. Nossa, aqui está congelado. Ah, e aquela parte congelada. Então minha casa é para cá. A bússola funcionou. Aí sim, a bússola funcionou. Me trouxe de volta para minha casa. Olha lá, minha casa. Comenta. E vocês acharam bonita a minha casa? Se vocês acharam, vai no canal do YouTube que construiu, né. Porque eu construí essa casa vendo vídeo. Foi difícil construir no VR, mas consegui, hein. Lar, doce, lar. Lar, lar lindo, lar perfeito, lar formoso. Encontrei você. Estou tão feliz que encontrei meu lar. Cheguei. Nossa, eu caí, hein. Cheguei no lar. Doce, lar, lar lindo, lar formoso, lar perfeito. A mimim na minha cama. Eu já cliquei aqui, tá bom, né. Porque aqui é para salvar. Porque não dá para dormir agora porque não está de noite. Ah, mas eu estou feio. Vou pular na minha cama. Vou pular, vou pular. Ei, ei, ei. Ai, ai, com a caí na vida real. Não acredito que eu estou de volta. E consegui um ovo de dragão. Aqui o ovo de dragão que achamos. Como será que choca esse ovo? Pronto. Tá aí, ó. Choque. Choque. Eu acho que eu tenho que pôr em um lugar quente para chocar, né. Ou será que é a mãe dele que consegue chocar? Comente aí. Pronto. Tá guardado. Tá seguro. E sabe uma coisa que eu fiquei numa dúvida? Eu sempre quis saber por que ali ficou congelado do nada. Por que ali nunca foi congelado. Vocês lembram que faz vários vídeos que ali apareceu congelado do nada? Quer saber? Eu irei lá saber o que aconteceu. Depois que eu comer. Opa. Tá roteando a vida real, hein. Vocês têm que entender. Me desculpem por ter rotado se vocês estiverem comendo agora. Me perdo... Quer isso? Me perdoa. É porque eu acabei de comer bastante flango. Flango virtual. E é gostoso. Então agora vamos descer. Vamos descobrir o que tem para lá. Comenta o que vocês acham que eu irei encontrar do outro lado. Tem algum bicho aí? Não vou mais naquela ilha. Não vou. Não vou. Por que que eu vou lá, né. Eu não sou doido. Fiquei com medo. Mas eu também fiquei curioso. Que bicho será que é, hein. Eu devo ir ou não devo ir? Comente aí, hein. Mas meus filhos. Estou com saudade dos meus filhos. Será que eles estão com saudades de mim? Filhos lindos, perfeitos. Vocês estão com saudades do papai, hein. Vocês estão com saudade do papai? Não. Também basta se lascar. Basta se lascar. Também não estou. Também não estou. Mentira, eu estou sim. Papai ama, papai ama. Deixa eu fechar aqui. Papai ama. Vocês não gostam. Ai, desculpa. Meu amor de Deus. Vou sem querer. Fiquei sim. Vocês dizem que não estão com saudade de mim, né. Sim. Com certeza. Então tá. Esperem aí. Vocês vão... Também não vou dar para vocês o que eu trouxe aqui. Tá bom? Já então que vocês não querem falar comigo, eu vou ter que comer essa cenoura sozinho. Sabia? Sozinho. Tomei aí. Ah, você gosta de banana, né. Calma aí então. Eu vou ter que comer essa banana sozinho. Uma cenoura e a banana sozinho. Olha, olha. Sente o cheiro, sente o cheiro. Mas não come não, porque é meu, hein. Sente o cheiro. Você disse que não estava com saudade. Sente o cheirinho também. É meu. Vocês disseram que não estava com saudade. Pegadinha. Pegadinha. Agora é pegadinha, né. Mas sorte de vocês que eu não consigo ser ruim com vocês. Então toma para vocês cenourinha. Um cenourinho gostoso. Gostou? É claro. E toma aqui também, filho. Toma aqui, ó. Pera aí. Eu não consigo ser ruim com meus filhos. Toma, bananinha. Isso, meu filho. Mais uma bananinha para o meu filho. Mais outra bananinha para o meu filho. Mais outra bananinha. O Achec já comeram demais. Agora papai vai para... Ai, pelo amor de Deus. Me desculpe, meu filho. Toma cenoura. Isso, mais cenoura. Mas agora papai vai para casa porque já está muito à noite. Até outro dia, filhos. Um esqueleto. Não me veja não, hein, esqueleto. Não me veja não, hein. Aí eu vou para minha casa. Ainda bem que minha casa tem dois andares. Aí eu consigo dormir mesmo tendo bastante mod. Mod não, né. Mob. Mod. Olha lá, eles são os mods. Então agora... Ah, mimi. Acordamos, né. Acordamos. E agora vamos lá. Vamos descobrir o que tem naquela ilha. Então vamos descer. Tchau, casa. Tchau, casinha. Eu já volto porque agora eu irei explorar. Vamos descobrir. E já comentem o que vocês acham que tem lá. Então vamos lá para descobrir, né. Espera aí. É impressão minha ou tem um gorila? Lá no meio do oceano. Tem um gorila lá no meio. Vocês estão vendo? Ah, eu tenho que tomar cuidado com a Mob Dick. Tem Mob Dick linda, hein. Então vamos lá. Mergulha. Eu quero ver o que aquele gorila está fazendo. Ué, tem um peixe estranho ali embaixo. Parece que ele tem dente. Opa, que beijo que é esse? Deixa eu recuperar minha saúde que eu vou descer lá para ver. É um tubarão. Tem tubarão no Mine. Oi, tubarão. Ai, é um tubarão? Toma, tubarão. Ai, eu tenho que sair daqui. Ai, eu estou tomando dano. Ai, socorro. Nossa. Ai, depois eu vejo isso. Vamos lá, vamos lá. Eu quero explorar ali. E olha lá, é um gorila mesmo. O que você está fazendo aí, gorila? Não interessa. Ah, vai se lascar então. Deixa eu ver. O que será que tem aqui? Olha, tem um golem de neve. Oi, golem de neve. Como é esse golem de neve? Vai parar aqui. Quem que te criou o golem de neve? Não interessa. Vai se lascar também. Todo mundo fala que não interessa. Estou triste. Porque se não interessasse, eu não estaria perguntando, não é verdade? Que bicho que mora. Opa. Vocês ouviram surgir? O que é isso, hein? Olha para todos os cantos. Parece que está tudo certo. Olha, tem uma caverna aqui. Tem uns itens dropado. Oxi, o que será que aconteceu por aqui? Ai, Mob Dick. Que coisa linda. Olha, eu quero muito domar a Mob Dick. Comentem. Vocês querem que eu faça um vídeo domando a Mob Dick? Opa, vocês ouviram surgindo. E não foi a Mob Dick. A Mob Dick está na minha frente. Será que tem alguma coisa atrás de mim? Eu não estou com medo não, hein? É, tem um bicho de gelo. Meu Deus do céu. O que é aquilo? Comentei, que criatura será essa? Parece um monstro de gelo. Ai, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá devagarinho. Devagarinho. Não faz barulho, ele está dormindo. Que bicho será que é esse? É o monstro das neves. Ele está dormindo, deixa eu falar baixinho. Vou falar baixinho porque ele está dormindo. Estou brincando com isso. Vamos falar bimbo. Ele lascou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, lascou. Ai, bicho nojento. Ele acordou. Toma. Meu Deus, ele me congelou. Lascou. Não. Ai, cai, saiu. Ai, eu vou esconder dentro dessa cabana. Opa. Ele está aqui em cima. Ai, criatura de gelo ali. Nossa, está caindo trovão, tem que tomar cuidado. Criatura de gelo. Olha, olha, olha. Ai, ele acordou. Olha, ele está dormindo. Ai, ele acordou. Corre. Ai, ai, vou para a minha casa. Ele está ali, ele está ali, acordou. Ele está dormindo. Agora eu corro. Vou para a minha casa, lar doce lar. Nossa, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, eu tenho que ir para casa. Ai, tem um zumbi ali de água. Corre. Tchau, zumbi nojento. Vou te quebrar a pontinha. Ok, sem se lascar, hein. Ai, corre, ele está quase. Ai, pressioninha. Eu tenho um creeper, um zumbi na porta da minha casa. Aí, lascou, né? Vem cá, creeper, zumbi nojento. Vocês estão lascados. Toma, zumbi. E errei. Toma, zumbi. Toma, creeper. Quer saber? Vai ser na moda antiga. A moda de porrada. Você sabe quem é, creeper? Não explode, não, hein. Toma, creeper. Toma, toma. Ai, se lascou, hein. Opa, veio dormir para essa tempestade passar. Estou com sono, a Mimi, né. Olha como essa tempestade está lá fora. Nossa. Está muito forte. A Mimi. Finalmente acordei. Parece que a chuva foi embora, hein. Ainda bem. E finalmente está dia o sol. O lindo sol nasceu. Cadê o sol? O lindo sol nasceu. Oi, sol. Bom dia. Cala a boca. O sol agora meio mal-humorado, né. Se lascar a cena, gente. Sorte sua que você fez a chuva ir embora e os mob ir embora também. Olha ali, meus filhos. Oi, filhos. Vocês estão vendo o papai? Olha lá, ele olhou para mim. Papai ama, hein. Deixa eu lá levar o alimento da manhã para os meus filhos, né. Porque eles têm que se alimentar. O café da manhã deles. E comenta aí. Vocês já tomaram o café da manhã hoje? Agora eu já trouxe alimento para os meus filhos. Bom dia, filho. Toma alimento. Pega alimento aí, filho. Agora alimento o meu outro filho. Toma alimento aí, meu filho. Bom dia, hein. Tchau mais um aí. Bom dia, hein. Bom dia. Papai ama vocês. Agora o papai vai sair para tentar derrotar o monstro das neves. Sim, papai enfrentou o monstro das neves. E eu não tive medo enfrentando o monstro das neves, viu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, lascou. Eu vou esconder dentro dessa cabana. É. Eu acho que eu não tive medo. Agora vamos lá tentar derrotar o monstro das neves. Mas olha ali, tem duas foquinhas dormindo. Vocês querem que eu nome uma foca? Comenta aí. Olha aí, uma foquinha. Oi, foquinha. Ai, ai. Oi, foquinha. Pó, 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 pó. Pó, pó, pó. Qual é a galinha? Que é isso, hein? Ai, ai, ai. Deve fazer carinho. Carinho, carinho, carinho. Carinho, carinho, foquinha, carinho. Ai. Ela deixou fazer carinho. Olha ali, uma nadando. Tem várias focas aqui. Tem outra aqui. Oi, foquinha. Que foquinha mais. Foca princesa. Ai, foquinha princesa. Que gracinha. Olha, ela quer carinho na barriguinha. Carinho na barriguinha. Carinho na barriguinha. Comenta aí, vocês querem que eu dame uma foca? Olha aí, elas são muito legais, né? Oh, pergulha. Olha outra foca ali nadando. Oi, foca. Mas agora vamos para a nossa missão. Vocês lembram qual é a nossa missão, né? Se vocês lembram, parabéns, porque nenhum lembro. Ah, lembrei. Lembrei. E ia derrotar o monstro de gelo. Então vamos lá, vamos lá. Vou derrotar esse monstro de gelo nojento. Deixa eu pegar. Olha como eu vou chegar lá rápido. Agora que eu subi isso aqui, olhem. Olhem isso, olhem isso. Olhem isso. Pronto, vamos. Já quebrou. Que isso, hein? De novo, olhem, olhem, olhem. Yeah. Não funcionou muito bem, né? Mas agora vamos lá, vamos lá. Eu vou chegar nesse monstro das neves e eu vou dar uma espadada nele. Isso é uma banana. Então vou dar uma bananada nele. Tá brincando, tá brincando. Agora vamos torcer para o monstro de gelo que está dormindo. Monstro de gelo. Ih, tem esqueleto. Tem um monte de bicho aqui. Eu acho melhor voltar amanhã. Toma. Ah, esqueleto não olha aqui para cá, não. Ah, tem um Enderman ali. Eu não posso olhar para o Enderman. Não olha para o Enderman. Ih, olha o Enderman. Virou história. Oxi. Isso, 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 isso. Vai, Richard, vai, Richard. Pega esse negócio na mão dele. Tem um negócio na mão dele. Ai, ai, bicho nojento. Ai, socorro. Ai, ai. Nossa, tem esqueleto. Tem um monte de bicho aqui. Esqueleto nojento, esqueleto nojento, esqueleto nojento. Ai, vai correr daqui, senão eu vou virar história. Ai, socorro. Nada. Nada não, né? Corre. Nada. Eu vi a água e já pensei em nadar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, vamos para a minha casa. Ai, é muito difícil derrotar esse monstro de gelo. Mas comentem aí. Vocês acham que um dia eu vou conseguir derrotar esse nojento? Comentem aí, hein? Talvez um dia. Eu não sei quando eu conseguir derrotar ele, não é verdade? Pronto, lar doce, lar. Vamos a mimir, né? Porque começou a chover de novo. Ai, mimir. Ai, mimir. Estou mimindo. Olha, eu mimindo. Oi. Acordei. Finalmente o dia, o lindo dia. E a chuva parou? Ah, a chuva parou. Acabou de parar. E vocês lembram do ovo de dragão que pegamos? Só ele está aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha ele aqui, olha. Nossa, eu não vejo a hora dele chocar. Mas eu não sei como choca ele. Comentei, como eu choca esse ovo? Porque eu já tentei chocar e não consegui. Ah, agora eu vou lá de novo tentar derrotar aquele bicho de gelo. Pula. Ai, peraí, peraí que eu vou usar meus poderes, né? Pula. Vamos. Ei, peraí, não funcionou. Vamos. Não funcionou de novo. Vamos. Aê. E não funcionou de novo. Vamos nadando mesmo. Quero é que se lasque esses negócios. Não funcionem. Eu já sei. Eu irei tentar derrotar aquele bicho com meu arco e flecha. Esse bicho nojento vai ver. Ah, ele vai ver. Está lascado. Ai, tem um zumbi aqui. Vai se lascar, zumbi. Torre, zumbi. Vira churrasco. Isso, é o cheiro. Está sentindo esse cheiro, zumbi? Ó, cheirinho de zumbi queimado. Agora eu deixo pegar meu arco e flecha. Aí tem um Enderman aqui, ó. Tem um Slenderman. Eu estou indo para o chão, estou indo para o chão, estou indo para o chão. Não sei se... Olha lá, ele está dormindo na água, olha. Toma, bicho nojento. Toma. 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 Ai, ele me congelou. Toma, nostro. E toma. Mas eu não acertei um. E toma. Toma. Ai, meu amor de Deus. Acerta um, pelo menos. Me congelou, bicho nojento. Eu vou embora daqui. Outro dia eu enfrento ele, porque hoje eu desisto. Hoje eu desisto, é muito difícil. É difícil. Ai, não olhei para você. Não olhei, não olhei, não olhei. Mas eu não preciso olhar para te bater. Me dê. Me dê, Enderpeel. Eu quero Enderpeel. Eu quero Enderpeel. Cadê Enderpeel? Ele não droppou Enderpeel. Olha que bicho nojento. Você está ouvindo isso? Ele está arrependido. Não está arrependido. Cheguei finalmente na minha casa. Eu me falo. Oi, foca. Tudo bom? Que foquinha mais linda. Ó, começou a chover de novo. Só pode ser brincadeira, né? Vai para casa. Amimi, né? Amimi. Deve estar chovendo toda hora assim, por causa daquele monstro das neves. Eu vou amimi agora, amimi. Ah, finalmente acordei. E a chuva parou. Agora eu vou levar o café da manhã para os meus filhos. Deixa eu pegar aqui, ó. Banana para os meus filhinhos. Ah, finalmente esse dia lindo. Vou levar o café da manhã para os meus filhos. E depois eu vou tentar derrotar aquele nojento. O que você está fazendo aqui? Ai, ai. Meu Deus do céu. Ele caiu o filho dele de volta. Toma a bananada. Toma a bananada. Nossa, ele caiu na água. Vocês viram isso? Ele não consegue voar. Nossa, nossa, nossa. Vamos dar flechada nele. Vamos dar flechada. A banana é a melhor arma do jogo. Ele caiu lá embaixo. Toma. Ele lascou. Toma. Acertei. Ai, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Toma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Toma. Ai, ele deve estar querendo o filhote dele de volta. Ele lascou. Ai. Ai. Nossa, eu estou torrando. Ai, eu tenho que ir para casa. Ai, lascou. Ai, corre. Corre, 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 corre. Ai. Estou aqui dentro. Aqui dentro não sai. Aqui ninguém me tira, hein. Ai, ai, ai. Está por aqui, ó. Vocês viram? Eu dei uma bananada nele. Ele caiu lá embaixo. Deixa eu sair lá fora. Vou dar outra bananada nele. Vem cá. Eu tenho uma banana, nojento. Eu te dou uma bananada, hein. Vem cá. Eu não tenho medo de você ainda. Ai, na minha cara ainda. Olha. Nossa, eu estou com medo. Opa. Vocês já viram esse barulho? Ai, Mob Dick. Oi, Mob Dick. Olha lá, Mob Dick é tão linda. Um dia eu ainda vou te domar, Mob Dick. Bom, vem assim. Vai se lascar, hein. Que isso, hein. Então tá. Agora eu tenho que tomar cuidado porque tem um dragão aqui. Já deixa eu pegar a espada. Nossa, minha espada está quase destruída. Dragão. Vem cá, dragão. Não tenho medo, não. Toma. Cadê o dragão? Está aqui fora. Foi embora de medo, né? Ai, eu estou brincando. Você não tem medo não, você é lindo. Ele está aqui em algum lugar. Ah, começou a chover de novo. Só pode ser brincadeira, né? Isso é pegadinha. É pegadinha. Volta, Sol. Ai, ele voltou. Lindo, Sol. Eu pedi para ele voltar e ele voltou. Vocês viram? Olha ali. Nossa. Vocês viram o raio caindo? Vocês lembram que aqui tem um mod do Not, né? Se a gente ajoelhar e pedir as coisas para ele, ele faz. Eu pedi para o Sol voltar e ele voltou. Quer ver? Not me deu uma pilha de diamantes. Que isso, hein? Ai, ai, ai. Eu não queria mesmo. Eu acho que a gente não pode pedir coisas tão absurdas, né? Ah, levar o café da manhã dos meus filhos. Filhos meus, filhos lindos. Levar o café da manhã deles, né? Papai chegou para trazer o alimento de vocês. Pega a bananinha, filho. E você, meu filho. Toma a cenourinha. Aê, comeu a cenourinha. Está gostoso, filho? Está gostoso, cenourinha? Sim. Está, mas olha que gracinha. Pula, filho, pula. Agora senta aí. Papai já volta, viu? Pronto, eles gostaram do alimento. Agora vamos lá. Vamos aonde? Como esse dragão foi embora? Porque ele é medroso, né? Vamos, vocês têm que concordar comigo, né, meus inscritos? Como eu falei, como esse dragão foi embora, eu não sei onde ele foi. Eu estou com medo dele ter ido chamar mais dragões. Comentem, vocês acham que esse dragão que fugiu foi chamar mais dragões? Já como aquele dragão nojento foi embora, eu tenho um plano. Eu, na verdade, eu não tenho um plano, mas eu tenho uma ideia, hein? Que isso, hein? Uma ideia é melhor que um plano? Não, um plano é melhor, né? Mas eu tive uma ideia. Eu irei derrotar nesse vídeo aquele monstro das neves. Só que para derrotarmos ele, ele não pode ser derrotado com flecha, nem com espada. Ele só pode ser derrotado com os meus poderes. Vou aproveitar que está anoitecendo e eu vou treinar esses meus poderes. Ó, bum, bum. Porque é com isso que vamos derrotá-lo. Vou fazer outro desse. E peraí que eu fiz errado. É, vou ter que fazer de novo. Outro aqui. Aê, já fiz dois. E olha, eu consigo fazer uma ponte. Mais um aqui. Eu tenho que treinar meus poderes. Olha isso. Eu vou treinar para quando os mobs vêm, eu jogar essas montanhas em cima deles. E olha isso aqui. Opa, está quebrando. Tá, agora vamos à caça de mobs para treinarmos nossos poderes. A chuva parou finalmente. Oi, a lua. Oi, lua. Agora vamos atrás dos mobs para derrotá-los. Opa, parece que tem um mob aqui. Deixa eu olhar. Tem um zumbi. Vem cá, zumbi. Eu quero treinar meus poderes. E vai ser com você mesmo. Vem cá, zumbi. Toma, toma, toma. Opa, tem outro zumbi aqui. Toma, zumbi. Errou. E errei. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Ai, baby zumbi. Ih, esse lascou. Nossa, esse não dá. Eu vou fazer um super, porque baby zumbi é muito forte. Toma, baby zumbi. Isso, isso, isso. Outro super, outro super. Toma, baby zumbi. Olha o baby zumbi em cima do flango. Toma, baby zumbi no flango. Toma, baby zumbi. Aê. Nossos poderes estão bons. Eu já estou bem treinado. Vocês acham que eu estou bem treinado? Agora vamos a mim. Pronto. Finalmente o dia. O lindo sol. O sol nasceu. E aproveitando que o sol nasceu, hoje é o dia tão esperado por vocês. É o dia que vamos tentar derrotar a criatura das neves. E comente aí, vocês acham que eu nem consegui derrotar aquela criatura das neves? E o comentário que eu acertar irá aparecer no próximo vídeo. Mas vamos lá derrotá-lo. Macha, Steve, cabeça quadrada. Quando chegarmos, vamos batalhar. Será que vamos vencer? Provavelmente não. Mas macha, Steve, cabeça quadrada. Pegue sua espada e prepare para a batalha. Essa música foi boa, vocês gostaram? Opa, ali. Ali, ó. Ele foi pela água até ali, ó. Ele está ali dormindo, olha. Ah, mas eu vou derrotar ele, hein. Vichinho bonitinho, hein. Pula, será que ele me vê... Será que ele sabe que eu estou debaixo d'água? Tomara que não, hein. Ele tem um negócio na mão. Ai, lascou. Ai, toma. Ai, faz o escudo. Eu preciso fazer o escudo. Ai, lascou. Ai, não. Não. Ai, ele me congelou. Ai, eu estou fraco. Estou lascado. Toma. Toma, bicho. Nossa, ele é muito esperto. Ai, lascou. Nossa. Ai, que bicho esperto. Ai. Toma, nojeto. Ai, se esconde. Ai, como que ele me congelou? Estava atrás da árvore. Isso é mentira. Vai, vai, vai. Poder, poder. Recarrega poder. Toma. Nossa. Quase acertei, mas agora não foi dessa vez. Vem cá, vem, bicho nojeto. Vem cá. Vou botar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu procurei ele por aqui e ele sumiu de novo. Só tem esse creeper que ele me pegou. Quem é esse creeper? Você vai ficar em bicho nojento. Opa, ele ali, ó. Ah, quer saber? Eu vou derrotar ele à moda antiga. Na moda da porrada. Corre, 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 corre. Toma. 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 Vem cá. Vem cá. Ai, eu fui jogado pra longe. Toma. Toma porrada. Toma porrada. Toma. Toma. Ai. Meus itens, corre. Eu preciso recuperar meus itens. Porque se eu perder meus itens, eu não vou ter meus poderes. Ai, não. O meu item que dá poder estava lá. Ai, é muito difícil pescar um item daquele. Corre, corre. Corre. Ai, ele viu que eu cheguei, mas vou pegar meus itens. Peguei, 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 peguei. Cadê saber? Cadê saber? Corre. Ai, corre. Peguei tudo. Peguei tudo. Cadê saber? Vou pro capacete. Pus o capacete. Aí, deixa pra calça. Tem um esqueleto vindo atrás de mim. Ixi. Mas faltou item ainda, mas eu peguei o principal, que é o que me dá poderes. Opa. Ali meu bife, ó. Peguei o bife. Peguei carne. Nossa, caiu um raio nesse nojento. Agora eu corro. E eu fui caçado de novo. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Eu preciso recuperar meus itens. Ai, ai, ai. Cadê meu poder? Cadê o que me dá poder? O que me dá poder não tá aqui. Ai, cadê o que me dá poder? Ali, 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 ali. Quebra, quebra, quebra. Ai, peguei, peguei. Ai, bicho nojento. Ai, ai, ele tá olhando pra mim, hein. Ai, me escondi. Deixa eu colocar a roupa. Coloquei, coloquei. Opa, a impressão minha, eu tenho uma máscara ali, ó. É uma máscara de canibal. Será que algum canibal tentou derrotar ele? Ai, eu acho que daqui ele não consegue me acertar. Pois tome, bicho nojento. Pois tome. Cadê ele? Ai, vou pegar o resto do meu... Olha aqui essa máscara. Ai, ai, ai. Cadê ele? Ele tá por cima das árvores. Olha, uma máscara de canibal. Olha, eu coloquei a máscara de canibal. Será que algum canibal tentou atacar ele? Pois tome o nojento. Tome o. Tome o. Ai, não. Não. Ai, escondei até da árvore. Oh. Tome o. Ai, ai. Quase, quase, quase. Nossa senhora. Vou comer um flanguinho aqui. Flango, 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 flango frito. Eu tenho uma ideia. Vocês vão ver. Note. Me ajude a derrotar esse bicho. Por favor. Eu te dou. Eu acho 10 diamantes e te dou. Ai, apareceu. Nossa, se lascou. O notch tá me ajudando. Foi muito bom ter baixado o mod do notch. Olha os raios caindo nele. Agora eu vou pegar a espada. Ai, eu não sei onde tá a espada. Então vou usar poder. Toma, bicho nojento. Toma poder. Toma poder. Ai, toma poder. Ai, ele me congelou. Lascou. Ai, lascou. Ai, lascou. Tô congelado. Toma poder. Toma. Isso. Toma. Eu temos. Nossa, ele dropou um negócio de gelo. Que que é isso? Nossa, eu vou testar isso aqui em algum bicho. Obrigado, notch. O notch ajudou. O notch é o criador do Minecraft, não é? Comenta aí, hein? E eu acabei de vir de lá. E finalmente estou chegando na minha casa. Oxe, tem uma placa na minha casa. E nem eu lembro de ter colocado placa. Uai, a casa é minha. Eu não lembro de ter colocado placa. Depois eu vejo o que tá escrito ali. Ah, só que o notch ajuda a gente se a gente prometer dar algo em troca. E eu prometi dar diamante pra ele. Eu nem sei se eu vou conseguir esses diamantes, né? Eu só prometi pra ele me ajudar aquela hora. Mas, vamos tentar achar os diamantes dele. Que é isso, notch? Eu tô brincando. Eu vou te dar esses diamantes, sim. Pegadinha que é isso, pegadinha, hein? Ah, e olha o que conseguimos do monstro de gelo derrotando ele. Eu não vejo a hora de testar isso aqui em alguém. Eu quero muito saber o que isso aqui faz. Comenta aí o que vocês acham que isso faz. E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. Mas agora vamos pra casa que eu preciso me alimentar um pouco depois daquela batalha. Caso você não tenha assistido o vídeo passado, assista lá. Que vocês vão ver que o notch me ajudou. Notch, me ajude a derrotar esse bicho. Por favor. Aí, apareceu. Nossa, se lascou. O notch tá me ajudando. Então, é, é... Oxi, o que que tá escrito na placa? Eu sabia que não tinha sido eu. Quero meus diamantes. Assinado notch. Ele levou a sério mesmo, né? Ele já deixou o aviso. Se eu não achar os diamantes dele, ele vai, ó... Acabar comigo. Eu menti, notch. Não vou dar diamante pra ninguém, não. Ai, corre. Tenho medo de você não, viu, notch? Eu não tenho diamante... A porta abriu sozinha, vocês viram? Eu tenho diamante sim. Eu prometo, eu vou achar seus diamantes. Prometo, prometo, prometido. Ai! É, vamos ter que devolver os diamantes do notch. Concordam comigo, não concordam? Concordam. Vocês lembram que no vídeo passado, eu prometi pra ele dar diamantes pra ele, se ele me ajudasse a caçar? Eu te dou, eu acho 10 diamantes e te dou. Aí! Apareceu! É, então... Tô lascado, por que que eu fui prometer isso? Agora eu vou ter que arrumar diamantes pro notch. E vocês lembram disso? No meio da batalha, achamos uma máscara de canibal. Algum canibal deve ter tentado enfrentar a criatura de gelo, só que perdeu, na verdade. E deixou a máscara pra trás. Só que tem uma coisa boa com isso. Com essa máscara, eu consigo me infiltrar na tribo dos canibais. Se acharmos uma tribo de canibais, é só eu colocar essa máscara na cara que iremos nos infiltrar. Mas comente aí, vocês acham que iremos conseguir nos infiltrar em uma tribo de canibais usando essa máscara? Eu acho que sim. Falar nisso, eu já vou pôr a máscara na cara pra testar. E aí, eu tô de máscara! É, é, só que não dá pra ver, né? Olha aqui, eu tô de máscara, vocês estão vendo? Oi, tô de máscara! Então vamos tirar a máscara, que eu só vou pôr a máscara quando eu achar uma tribo de canibais. Mas agora eu vou dormir pra ficar de dia logo, porque amanhã será um longo dia. Então vamos a mimir. Ah, finalmente acordamos. Sol, lindo sol, lindo amanhecer. Oi, sol, bom dia! Cala a boca! Nossa! Ai, o café da manhã dos meus filhos! Nossa, faz uns três dias que eu não dou café da manhã pra eles. Ai, filhos, papai tá indo. Oi, eu vou levar tua lagosta, ó, filhos, ó. Eu vou pescar essa lagosta com flecha. Vem cá, lagostinha. Peguei! Pesquei com a flecha, vocês viram? Agora vamos lá, filhos, papai está chegando. Aqui, filho, filho, filho. Café da manhã, você vai ganhar bastante. Você perdou o papai por não ter te trazido? Eu tô bravo, mano. Calma, filho, eu sei que você tá bravo, mas toma, toma, ó. Pega aí, filho, isso, alimente, alimente. Toma mais um aí pra você se alimentar, pode alimentar. Agora pro seu irmão. Toma aqui, filho do meu coração. Aê, gostou? Isso mesmo, toma, toma, toma. Pronto, eu alimentei os dois. Tá, choveram de novo, só pode ser brincadeira, né? Note, eu vou achar seus diamantes, mas para com essa chuva aí, né? Pelo amor de Deus, né? Senão vai me complicar o serviço, não para essa chuva. Agora me deu medo, eu não vou mentir. Então vamos atrás do diamante dele, não é verdade? Ah, mas antes eu quero testar esse poder. Comente aí o que vocês acham que é o poder disso aqui. Aqui, o esqueleto. Toma, esqueleto. Ai, não funcionou. Nossa, olha isso. Eu congelei o esqueleto. Toma, bicho nojento, eu te congelei. Ai, eu tenho que congelar de novo. Toma. Nossa, com isso aqui eu congelo os bichos. Toma, toma, toma. Aê. Nossa, eu gostei demais. Uau. Olha que épico. Eu ganhei os poderes do monstro das neves. Mas agora vamos, vamos, vamos. Eu tenho que achar a caverna que o mineirei, ela é por aqui. Aí eu acho que lá vai ter o que o Notch quer, né? Diamante, né? Tomara que eu ache o diamante dele, né? Senão eu tô lascado. Vamos lá. Eu irei tentar achar a caverna ruim, que eu não lembro. Eu tenho a memória meio ruim. Mas vamos lá. Achei, olha aí, ó. Achei, viu? Eu sabia o que eu ia achar. É, só tem um pequenito probleminha de nada. Eu esqueci tocha, né? Opa. Deixa eu... Opa, bichado nojento. Toma gelo. Toma gelo. Toma gelo, toma gelo, toma gelo, toma gelo. Ixi, lascou. Eu caí aqui embaixo. Ai, meu Deus. Ai, congela. Ai. Ai, eu não posso ser caçado, senão eu vou perder minhas coisas. Não, eu tô com muito pouca vida. Ai, pelo amor de Deus. Ai, socorro. Ah, não. Eu perdi tudo. Eu perdi meus poderes. Ai, vamos voltar pra caverna rápido. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ai, não, não acredito. Ai, não, não acredito. Ô, Notch, tira aquelas criaturas de lá, porque senão eu não vou conseguir seus diamantes. Ai, onde que era mesmo a caverna? Cadê? Ah, não, eu esqueci. Eu não posso perder aqueles poderes. Achei. Nossa, eu preciso pegar meus itens, Notch. Se tiver algum mob aqui, eu tô lascado. Mas, ó, eu tava aqui. Aí, eles me derrubaram aqui embaixo. Aí, eu corri. Eu fui parar aqui. Aí, depois que eu... Achei. Ai, aqui. Ai, tomara que os poderes estejam aqui. Ai, minha carne. Poder. Ai, o poder. Ai, isso. Recuperei os poderes. Ai, recuperei. Nossa, eu tô feliz, não acredito. Eu pensei que eu tinha perdido. Coloca, coloca, coloca. Ai, os poderes estão aqui, não acredito. Mas já deixa eu descer aqui pra ver se eu acho os diamantes do Notch, né? Opa, aqui tem lava, hein? Tem chance de ter diamante. Opa, pula aqui. Pula. Ai, quase cai na lava. Opa. Nossa, tem muita lava aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vai ir pra casa pra pegar as ferramentas. Foi que eu esqueci a picareta, né? Como a gente vai pra casa, eu não sei. Porque eu já me perdi de novo. Eu acho que é pra cá, ó. Então faz um caminho aqui. Pula, pula. É, eu acho que a saída é por aqui. Se não for, eu tô lascado. Sobe, 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 sobe. É por aqui mesmo, ó. Pula. Pronto. Vamos pra casa. Vamos pra casa. E que sorte, não tinha mais nenhum mob ali. Pelo menos o Notch ajudou a gente nisso aí. Ele deve ter derrotado todos os mob que estavam lá. Eu vou pra casa, agora eu vou pra timpum, pra timpum. Comentem, vocês acham que eu irei achar o diamante do Notch? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. Olha a lua nascendo. Oi, lua. Olá. Ó, a lua gosta de mim. A lua é bonita. Mas eu vou amimir, né? Vamos amimir porque a chuva para depois que a gente mime. Acordei. Finalmente o dia é o sol. O lindo sol nasceu. Mas o sol é ignorante, ó. Fiquem vendo. Sempre que eu venho aqui agradecer o sol por ele nascer, ele me xinga. Quer ver, ó? Bom dia, sol. Cala a boca. Viu? Ele sempre manda cala a boca. Nojento. Bicho feio. Ô, o que é isso? Tá pedindo demais. Assinado o Notch. Ó, eu tenho que parar de pedir as coisas pro Notch. É porque ele já tá ficando bravo, né? Mas sabe o que eu vou fazer, ó? O que é isso? Ai, o dragão voltou. Ai, ai, corre. Vocês lembram do dragão? Ele voltou. Ele quer o ovo dele que tá aqui. Ah, mas agora eu tenho poderes e não tenho medo dele. Vem cá, vem, dragão. Agora eu tenho poderes. Toma! Ih, eu errei tudo, hein? Passa, tio. Vai, passa pra lá. Sai, sai, sai. Esse cara tá me tirando. Passa, tio. Sai, vai dormir, hein? Vai dormir, tá de castigo. Ai, nossa. Congela. Congela, 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 congela. Congelei. Vai, pula. Ai, eu tenho que descer lá embaixo pra derrotá-lo. Ai, nossa. Não, não, não. Não. Nossa, eu tô com muito pouca vida. Eu tenho que correr. Corre, pelo amor de Deus. Ai. Nossa, eu preciso dar espada. Nossa, eu tava com meio coração, vocês viram? Eu tenho um arco e flecha, é isso. Eu vou usar o arco e flecha. Agora eu tô com arco e flecha. Comentei, vocês acham que eu iria conseguir derrotar ele? O comentário que eu acertar irá aparecer no próximo vídeo. Então vamos lá. Vem cá, vem, bicho feio. Vem cá, bicho feio. Ai, funciona. Toma, flechada. Toma. Toma. Deutamos. Nossa, eu acho que o poder de gelo que usamos aquela hora deu muito dano nele. E olha isso aqui, o poder de gelo congela o chão. Nossa, cadê? Nossa, tem. Ele tropou alguma coisa pra mim. Dente de dragão. Essa aqui é tipo de uma faca com veneno na ponta. Deutamos. Tá abertecendo. Vou a mimir. Agora tá na hora de mimir antes da nossa viagem, não é verdade? A mimir. Oi, lua. Deixa eu fechar a porta e vamos mimir. Acordamos. Acordamos, acordamos, acordamos. Então tá, quando acharmos a tribo canibal, eu irei colocar essa máscara para nos infiltrarmos. Então deixa eu pegar a minha bússola, que eu vou naquela direção. Isso. Pronto, eu tô levando a bússola em uma mão e a espada na outra. Oi, vaquinha. Ai, desculpa, vaquinha, você querer, hein? Seguindo a bússola por aqui, a gente chega perto de uma vila. E sabe por que eu acho que vamos encontrar os canibais perto da vila? Porque os canibais ficam indo nas vilas para atacar os villagers e devorá-los. Sim, os canibais devoram os villagers. Eu sei, é meio cruel, mas eles são canibais, né? E por isso eu quero me infiltrar neles para derrotá-los e conseguir o poder que o rei deles dão. Eu acho que a bússola errou o caminho, hein? Por quê? Oi, um urso. Oi, urso. Tudo bem? Ai, pelo amor de Deus, urso, para com isso. Eu só queria ser seu amigo nojento. Aí ele me atacou. Eu acho que é por aqui sim, ó. A bússola não errou o caminho. Ah, não, é por aqui sim. Olha a montanha. Ah, se a montanha tá aqui, a vila está aqui em algum lugar. A gente tem que escalar essa montanha. É, eu lembro, a gente tem que atravessar a montanha para chegar na vila. É, eu acho que errei o caminho, hein? Eu acho que vou ter que voltar para casa porque eu errei o caminho. Errei, errei feio, hein? Ai, tem um monte de mob aqui. Nossa! Olha o tanto de mob, corre! Ai, meu Deus. Meu Deus. Corre, corre. Nossa, olha o tanto de mob. Ai, socorro, corre. Meu Deus. Meu Deus, tem muito mob. Oxi! Tem um negócio ali. Ai, tem creep, tem muito bicho aqui, hein? Nossa, mas parece que tem uma caverna ali. Vamos lá. Opa! Tem alguma coisa estranha aqui na frente. Vocês estão vendo ali? O que é aquilo? Eu vou para a cama que eu trouxe da viagem aqui e vou ir mimi. Finalmente o sol nasceu. E eu dormi em cima dessa árvore. Olha o que eu fiz. Eu pulei aqui, vim aqui e pus minha cama aqui para me conseguir dormir. Agora vamos lá. Eu quero saber o que tem ali, o que encontramos. Encontramos alguma coisa muito estranha. Estamos em um lugar estranho agora, não é verdade? Mas o que é isso aqui? Olha isso! Tem uma barra de ouro. Que negócio que é esse? Mas tem um baú aqui, olha. Nossa! Tem uma espada de diamante. Quer dizer, de ouro, né? Eu vi errado aqui. Uma maçã. Nossa, tem um monte de coisa. Ai, eu vou pegar tudo, quer nem saber. Tudo meu agora, tudo meu. Mas isso aqui é um portal do Nether. A gente tem que fazer ele. Mas para quebrar isso aqui, eu preciso de uma picareta de diamante. Já sei! Água! Vamos fazer água! Com os itens que estavam aqui, esses negocinhos de ferro, ó. Eu consigo fazer um balde. E com o balde, eu consigo fazer o portal do Nether. Isso, 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 isso. Eu vou pegar madeira. Aqui, ó. Madeira é o que não falta. Vamos pegar um pouquinho de madeira. Para fazer... Para que eu vou pegar... Ah, para fazer a crafting table. É para isso que eu vou pegar madeira. Eu tinha esquecido. Agora, com isso, eu faço isso. E com isso, eu faço isso. E com isso, eu faço isso. E com isso, eu faço isso. Construímos a crafting table. Colocamos a crafting table. E vamos fazer um balde. Ah, não! Não deu certo! Eu só consegui uma barra! Ah, não acredito. Eu pensei que já ia fazer o portal do Nether. O portal do Nether, nós vai depois. Então, no próximo vídeo, a gente vai para o Nether. Comente aí se vocês querem que eu vá para o Nether. Tá! Agora, eu vou achar o caminho de casa. E depois, eu vou voltar para cá para fazer o portal do Nether. E pegar aquela barra de ouro, não é verdade? Tchau, portal do Nether. Depois eu volto aí, hein? Agora, eu estou vindo para a minha casa. E olha a minha espada nova! Ela tem até encanto, olha. É muito legal sair para explorar, não é verdade? Nossa, não acredito. Começou a chover de novo. Agora, vai ser difícil, hein? Ah, e quando começa a chover, aparece muito mob. Ah, mas por que toda hora choves? Por que choves? Ah, mas se vir algum bicho, vai tomar, hein? Olha aí um creep. Olha, ele já vai tomar, ó. Então, tome um creep nojento. Então, tome um. Tome um. Tome um de novo. Tome um. Opa. Tome um. Tome um. Aê, derrotamos. Agora, vamos continuar a viagem. Comentem. Vocês acham que eu vou conseguir voltar para casa? Tomara que sim, não é verdade? Nossa, eu estava andando por aqui e encontrei outra vila. Nossa, essa vila é do lado de um pântano, hein? A gente tem que tomar cuidado para não ter canibais nessa vila. Opa! O que é aquilo? Tem uma planta carnívora aqui. Olha isso. Olha a planta carnívora. E ela comeu o zumbi. Oi, planta carnívora. Ai, pelo amor de Deus, planta carnívora. Ai, eu já sei. Eu vou congelar essa planta carnívora. Ai, ai, tem um monte de bicho aqui. Eu vou me esconder. Ai, eu vou me esconder que eu não posso perder meus itens, que eu não vou saber como voltar para essa vila. Ai, ai, entra, 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 entra. Ai, eu já vou mimir. Ah, finalmente amanheceu. Agora eu vou sair aqui fora que eu quero ver essas plantas carnívoras. Bora, vamos lá. Vai ser seu filho aí. Ai, ai, o esqueleto. Pelo amor de Deus, o esqueleto. Vai, esqueleto, sai. Vai, planta carnívora. Pega esse esqueleto. Pronto, pegou, pegou, pegou. Nossa, tem muita planta carnívora aqui. Entra para dentro. Entra, você vai tomar só uma. Só uma peteleco na ponta do orelha que você vai... Toma. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu não sei porque eu estou indo para cima delas. Eu esqueci que eu tenho poderes, não é verdade? Olha aqui para você, planta carnívora. Apareça. Vai, apareça. Toma. Ai, eu errei. Errei feio, hein. Nossa senhora. Toma. Derrotamos. E toma. Essa foi esperta, ela baixou. Toma. Aí, já foi outra. Olha as outras aqui, ó. E tomem. E tome-o. Tome-o. E tome-o. Esse aqui já foi, ó. Tome-o. Tome-o. Nossa, 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 nossa. Que ignorância. Tome-o. Ai, eu vou comer carne porque eu não quero ser caçado. Olha, eu dou para uma semente de planta carnívora. Eu vou conseguir plantar planta carnívora depois. Nossa, tem planta carnívora também. Dessa eu não sabia, hein. Deixa eu ver se sobrou algum villager vivo. Ó, tem um vivo aqui. Um gato bexano. Bexano. Vem cá, bexano. Ai, eu vou pescar para... Eu quero adotar esse bexano. Ai, onde tem água? Eu quero adotar esse bexano para mim. Ai, aqui. Aqui tem água, ó. Ai, tem a peixe nessa água. Por favor, eu quero um bexano. Eu quero um bexano. Ah, começou a chover. Só passa a brincadeira. Aí, eu vou em mimir. Depois eu pesco, pá. Eu quero aquele bexano. Mas quando chove, tem muito bicho. Toda hora tá chovendo. Ó, a coisa que mais acontece nessa série é chover. Mimi. Ah, finalmente acordei. E tomara que eu ache a peixe, porque eu quero aquele bexano para mim. Peixe, vem. Peixinhos. Peixe, vem. Ai, ali. Ali tem água limpa. Ai, tomara que tenha peixe. Peixe, 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 peixe. Eu só quero peixinho. Comentem aí. Vocês acham que eu iria achar um peixe para adotar aquele bexano? Ai, aqui tem um lago. Ai, tomara que aqui tenha peixe. Por favor, tenha peixe. Ai, tem ali peixe. Aê. Aê, peixe, 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 peixe. Toma, peixe. Eu quero um bexano. Eu preciso de peixe. Venha, peixe. Eu quero um bexano. Então, tome um peixe. Aê. Tome um. Tome um. Tome um. Peguei mais outro. Tome um. Peguei mais outro. Aê. Será que esse bexano vai querer ser meu? Comentem aí. Tem um peixe fugindo. Não vai fugir, não. Alguém me ajuda. Vem cá, peixe. Eu quero adotar o gatinho. Então, tome um. Aê. Comentem aí. Vocês acham que o gatinho vai acertar ser meu? Peixano. Aqui, bexano. Bexano, peixe. Peixe, bexano, peixe. Peixe, bexano, peixe, peixe, peixe. Pega peixe. Pega peixe, bexano. Eu acho que eu tenho que dropar pra ele. Pera aí. Ah, não. Tem que estar parado. Ele tem que vir por conta própria. Eu vou ficar paradinho. Eu não posso mexer. Aí ele vai querer o peixe. Espera, bexano. Peixe. Peixe, peixe. Aê. Ele é meu. Tomei. Aê. Adotei um bexano. Vem com o papai bexano. Vem. Bexano lindo. Adotei um be... Olha, ele também quer um pe... Toma um peixe aí. Toma, toma gostinho de um peixinho pra você. Pega aí, ó. Olha, ele pegou o peixe na boca. Ele pegou na boca. Que gracinha. Olha, ele pegou na boca. Vem, bexano. Vem com o papai. Aê, adotei um bexano. Obrigado a todos os comentários que eu ia poder adotar ele. E comentem, vocês também tem gato em casa? Gato não. Bexano. Vocês também tem bexano? Comenta aí, hein. Você sai com o jato dele mesmo. Ele quer até minha carne. Olha, ele quer tudo esse bicho aqui. Eu vou dropar pra ele. Pega aí, pega, filho. Aí, olha, ele pegou. Ele pegou o bicho e saiu correndo. Falou! Vamos explorar essa vila. Olha o sino. Pim. Olha, os vilagens saem. Se eu bater o sino. Ah, eu vou parar com isso. Nó, os vilagens vão ficar bravos, né? Vem com o papai, bexano. Vem, mimi. Vem, mimi, com o papai. Olha que gracinha. O gatinho na cama. Fala se não é a coisa mais fofa desse mundo. Olha, ele tá deitadinho na cama. Meu gatinho, papai. Ah, papai ama. Ah, muito, 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 muito. Ele é muito fofo, né? Mas vamos, bexanos. Temos que dar um jeito de sair daqui. Vem, bexano. Ah, fica aqui um pouquinho, bexano. Dorme aí. Papai já volta. Papai ama, tá? Ele tá dormindo. Deixa o mimi ali que tá preguiça. Opa, uma caverna. Um bexano novo. Eu quero outro bexano. Vem cá, bexano. Eu vou ter dois bexanos. Vem, bexano. Ai, ai, eu não posso mexer. Eu tenho que ficar parado. Estátua. Bexano, bexano. Não. Aê, eu tenho dois bexanos. Tenho dois, tenho dois bexanos. Um bexano aqui, outro bexano ali. Comente agora o nome para esse bexano. Comente o nome para os meus bexanos. Venham, bexano. Venham com o papai. Bexanos. Venham. Eu tenho que achar uma casa para os meus bexanos dormir, né? Porque eu quero explorar essa vila. Só que eu não quero que nada de mal aconteça com meus bexanos. Então, bexanos, venham para cá. Nossa, mas o que é isso? Eu comentei. Não entendi. Comentei. Como que eu uso isso aqui? Que eu não sei. Ai, meu bexano em cima do baú sentado. Cadê teu irmão? Cadê o outro bexano? Bexano? Cadê o outro bexano? Ai, tá aqui, tá aqui. Ele apareceu, não sei de onde, mas ele tá bem. Agora eu vou empurrar ele lá para dentro. Vai, filho. Vá para dentro, vá. Vá para dentro. 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 Sai, filho. Eu estou empurrando meus bexanos. Bexano. Village nojento. Ser nojento, viu, village? Eu vou achar aqui um lar para os meus bexanos. Nossa, eu estou com fome. Deixa eu me alimentar. Venham, nossa, seu novo lar. Venham, bexano, venham, bexano, venham, bexano. Eu vou esperar meus bexanos aparecerem aqui. Se eu deitar para dormir, eles aparecem. Fica vendo. Ai, mimi. Acordei. Ai, eles não venham com o papai. Cadê meus bexanos? Não, não, não. Chega de carne para vocês. Cadê meus bexanos? Ai, será que meus bexanos estão bem? Comente aí. Ai, zumbi. Você deixa meu bexano empate. Você deixa meu bexano empate. Você deixa meu bexano empate. Não mexa com os bexanos alheio. Cadê teu irmão? Ai, está aqui. Está aqui. O filho do papai está bem, né? Está bem, né? Vem com o papai. Vem com o papai. Isso, isso, isso. Isso, mimei. Fica aí sentadinho. Vou buscar teu irmão. Vem, filho. Filho doce. Vem, filho doce. Vem com o papai, filho doce. Vem. Vem, papai. Papai não mandou ir para ele. Vem, papai, filho. Vem, papai. Vem, papai. Que mané, não? Sim. Aqui, aqui, aqui. Vem, filho. Vem. Isso, que gracinha. Isso. Olha, agora eles vão ficar aqui protegidinhos e sentados. Pronto. Agora eu estou seguro. Agora eu posso explorar, né? E aí, golem. Como vai a força aí, hein? Você está bem? Está forte? Está musculoso, hein? Andou malhando. Olha que tamanho de braço. Você andou malhando, né? Com certeza. E aonde você malha? Fala para mim. Não interessa. Estava legal o papo. Ai, meu Deus do céu. Foi sem querer. Ai, não. Nossa. Nossa, foi sem querer. Golem. Golemzinho. Foi sem querer. Você perdoa a Amy? Ela me perdoou, eu acho. Você me perdoa a Amy? Eu acho que ela me perdoou. Olha o sino, bate o sino pequenino. Opa, vocês estão ouvindo esse barulho? Eu estou ouvindo um barulho estranho. Você sabe, não é village falando, tá? Olha, briga, briga, briga. Olha, briga, 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 briga. Olha, vocês estão ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem canibal aqui. Ai, eu quase corri. Ai, quase caí na cama. Vai cá, seu lixo nojento. Vai cá, canibais. Tem canibais aqui. Village, me ajuda. Ai, eu já sei. Eu vou correr para o Golem. Golem. Golem, eu sei que eu sei querer te bater. Mas me perdoai-me. Golem. Golem, que é isso aí, Golem? Golem, Golem, Golem. Por favor, Golem. Golem, lindo. Já falei que você é lindo. Já falei que você é perfeito. Você é formoso, Golem. Me ajuda isso, Golem. Acaba com eles. Isso, Golem. Eu ajudo você, Golem. Isso. Olha aqui, eles viraram máscaras. Aê, Golem. Lindo você. Perfeito, viu? Nossa, vocês viram. Os canibais invadiram a vila. Obrigado, Golem. Sabou minha vida. Nossa, onde será que tem canibais por aqui? Deve ter algum lugar onde eles moram aqui perto. É uma invasão. Venham, seus canibais nojentos. Venham para a batalha. Toma. E toma. E toma. Nossa, deve ter alguma vila canibal aqui por perto. E eles vieram caçar os villagers. Mas não contavam com a minha astúcia. E toma. Não contavam com a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Ah, não corre não, canibal nojento. Deltamos. Nossa, droparam uma máscara. Olha, droparam uma máscara diferente da que eu tinha. Nossa, droparam várias máscaras diferentes. Máscara da raiva. Máscara da felicidade. E a máscara da... Nossa, a máscara da miséria está arrependida, hein? Aê, deltamos os canibais. Deve ter alguma vila canibal por aqui. E comentem, vocês querem que eu procure a vila canibal para derrotar os canibais? Então não se esqueçam de comentar. Mas também, não se esqueçam do Ken. Clicar nesse botãozinho vermelho se inscreva-se. E ativar o sininho. E link no vídeo, hein? E também não se esqueçam do Ken de me seguir no Instagram. É arroba de vlogs oficial. Mas, esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Gostaram, curtam, compartilhem. Repassou, amigos. Se inscreveu no canal se for inscrito. É nóis. Eu falo. Fui. Meus bexaninhos, bexanos, bexanos. Comenta o nome para os meus bexanos. Que isso, hein? Se inscreveu no canal.